Alô! Estamos aqui em mais um episódio do Papo com Clê. Tô muito feliz hoje nessa parceria com a UBC, porque quem está na minha frente é Maírton Bahia. Pra mim, um dos maiores produtores musicais, tipo da música brasileira, e que também tem uma função educacional muito bacana, né? Trazendo informação pra esse nosso mercado. 23 anos criando novos engenheiros de som e produtores musicais. Gente da nossa economia criativa, né? Querido. O prazer é meu. Tava pra voltar aqui já um tempo. Aliás, eu queria, como eu tava te falando um pouquinho antes, eu fui muito deselegante com o Torquato Mariano no nosso papo aqui, que era ao vivo, e eu sei que ele vai assistir esse papo, então eu queria mais uma vez pedir desculpa pra você, Torquato, na frente do Maírton. Que bom, que bom. Fico feliz. Porque você ficou numa situação vendida ali do meu lado. Eu fico feliz porque gravei muito com ele, um excelente músico, fizemos muitos trabalhos juntos, e é uma pessoa fantástica. É uma pessoa muito importante na indústria fonográfica. Aliás, como você me falou, Torquato, já te fiz o convite pro WhatsApp, a casa tá aberta pra ti, viu? Valeu. Maírton, vou virar a ampuleta aqui e te perguntar como que você começa na música, mas como a música também chega até ti num primeiro momento. Porque eu fiz as minhas anotações aqui, se o Ivan quiser dar aqui uma geral, escrevo com erros de português e o caralho. Mas aí o Maírton trouxe uma lista, né? E com certeza aqui não tem o que você fez como engenheiro de som. Não. Isso foi depois, quando eu passei pra produtor, quando eu passei a trabalhar pra produtor. Pra vocês entenderem a magnitude dessa história. Então a gente vai ter um papo que se a ampuleta passar, não tem problema, viu? Vira o contrário de novo. Mas me conta, querido, como que é o teu primeiro encontro com a música? Cara, assim, desde criança, né? Minha casa tinha tocar discos, minha mãe gostava muito de música, meu pai, então eu ouvia direto. Eu me lembro ainda hoje de ouvir Ray Conniff, ouvir música latino-americana, a época do tchá-tchá-tchá, discos antigos, que faziam grande sucesso, músicas cubanas. Eu ouvia de tudo. Eu gostava muito de música instrumental, música em espanhol. Minha avó, espanhola, descendente, minha mãe, descendente de espanhóis. E eu ouvia muita música da Espanha, flamenco, eu ouvia de tudo. E eu sempre gostei, não só da música, mas eu sempre me interessava pelas sonoridades dentro do disco, né? Focar no trompete, focar na bateria, a interação dos instrumentos entre si. Naturalmente você tinha esse foco. Sempre, eu me ligava nisso. Eu sempre me ligava, eu ficava, às vezes, acompanhando a melodia de um instrumento no arranjo. E às vezes, ao invés de cantar a melodia, eu ficava cantando o instrumento. E eu era fascinado com isso. E aí, claro, aí depois vem vindo aquela coisa do pop, Beatles, Rolling Stones, e comecei os programas de música aqui no Brasil, Jovem Guarda, aquelas coisas todas, e eu não perdia nada. Ficava ligado naquilo tudo. Gostava muito. Aí comecei a tocar violão e guitarra. Você foi cabeludo também? Fui, eu tenho foto de um cabelo aqui. Tem aí no teu celular uma foto de cabelo? Não, mas eu não tenho aqui, mas eu posso te mandar. Mas eu não sei se vai dar pra brincar. Mas é engraçado. Cabeludão mesmo. Cabeludão mesmo. Morava onde? Niterói. Sempre Niterói. E Niterói tem uma cena de música, sempre teve, né? Muito, muito forte. Muito forte. E na época que eu era bem jovem, assim, de colégio, já tinha os clubes lá, né? Os Lobos com o Dalton. Um monte de gente, vários grupos. Vários grupos. E a gente ia nesses bailes, né? Com essas bandas todas tocando. E o pessoal tocava muito Beatles, tocava Credence, aquela galera toda daquela época, né? Então, e tocavam bem. Era muito legal. E eu, pô, quero uma guitarra, né? Aí briguei muito pra conseguir, primeiro pra conseguir um violão elétrico, depois eu consegui a guitarra. E eu comecei a fazer os meus pedais, as minhas coisas. Quando eu vi Os Mutantes, eu pirei. Quando eu, já ouvia Beatles, Rolling Stones, mas Os Mutantes me deram a noção de que era possível fazer uma música do jeito que eu gostava, que eu mais dava no Brasil. Né? Porque a gente não tinha nada. Eu vivia em lojas de disco, tinha a Casa Góes na, na avenida, ali na, no centro do Rio. Essas lojas de música, ali no, na Rua da Carioca. Eu vivia lá olhando, procurando pedal e tal. Às vezes aparecia uma coisa ou outra, a gente não tinha quase nada. E um amigo meu, tinha uma banda legal, e um dia ele me apressa com um distorcedor de guitarra. Só que o distorcedor não era um pedal, tava dentro de uma queijeira. Você pega aquela coisa de queijeira, que tem aquela... O cara montou tudo ali dentro. Eu acho que ele abriu uma guitarra importada, um cara que era da banda abriu, muito habilidoso, copiou e fez. Enquanto o cara não me emprestou aquela queijeira, um distorcedor dentro, eu não sosseguei. Levei pra casa, copiei e fiz o distorcedor. Aí peguei minha guitarra, escavei toda, abri, botei o distorcedor lá dentro. Cara, aí era um sucesso, né? Eu não tocava grande coisa, mas quando eu ligava o distorcedor, fazia uma festa do cacete. Aí vinham os festivais de música no colégio. E era interessante porque a gente... Muita gente compondo, a gente fazendo os festivais, era o Colégio Centro Educacional de Iterói, e em plena ditadura. E aí o pessoal da UF, que tinha o DCE censurado, os universitários não podiam fazer o evento musical no DCE, iam pro nosso auditório do colégio, pra participar dos nossos festivais. Tocavam com a gente, iam pra plateia, era um negócio assim, uma doideira. Porque no colégio o exército não tava se importando muito. Não. Depois até começaram a botar uns professores lá, pra monitorar, né? Que não era de fora. Mas a gente fazia, a gente tocava, fazia música de protesto, descia o coro no auditório do colégio, e o pessoal da UF, do DCE, ia pra lá. Aí chegamos a tocar junto com alguns deles. Então era uma coisa muito vibrante. Alguém que tava nesse momento aí acabou seguindo a profissão, que você se lembre? Cara, bom, é o colégio do MPB4, né? O Aquiles era desse colégio. Um monte de gente que veio fazer depois, música era de lá. O Biafra era de lá. Quem mais? Tem vários músicos, vários músicos, muita gente, muita gente. E de Niterói também, né? Muita gente. E o Arthur Maia tocava com a gente, a gente fazia shows na escola, né? Arthurzinho tocava. Já tocava muito, assim? Tocava, tocava. Cara, a gente tinha uma banda chamada Banda de Lá, porque era a banda do Rio de Janeiro, Niterói era a Banda de Lá, né? O outro lado. E quando eu não podia, eu tocava baixo. Na verdade, eu tocava guitarra. Mas tinha um amigo meu, o Francisco Frias, ele tocava uma barbaridade, tocava muito guitarra. Então, eu sempre preferia tocar guitarra, eu ia pro baixo. Então, eu ficava no baixo direto. Então, nessa Banda de Lá, eu tocava baixo. E quando eu não podia, e o Arthur? O Arthur era o teu sub, né? Era o sub. Nós fizemos um encontro há um tempo atrás, pessoal da... dos produtores independentes, né? Aí foi uma palestra, tava eu, Liminha, Cassim, Arthur Maia, Memê e o Carlão, né? Da visão. É. Aí o Arthur me lembrou, pô, eu era o Sombra do Maís. Falei, pô, olha só, né? Que luxo. Um mundo a voltas, né? Que luxo. Mas aí, assim, a gente fazia shows e tinha cello, tinha, assim, a gente se moldava muito naquela coisa. E a era dos festivais, né? A era dos festivais, assim, foi uma catarse. E ali, a paixão total por o Milton, né? Que surge ali, os tropicalistas, né? Caetano, mutantes, né? E aquilo era, pegava fogo. E era muito vibrante aquela coisa. o Caetano fazendo o discurso, o Maracanazinho inteiro vaiando, os mutantes tocando de costas e aqueles sons de guitarra. Aquilo mexeu muito com você. Muito, muito, muito. Eu falei assim, eu não quero só, só, nem imagina, tocar, eu quero fazer essa coisa, entrar nessa, né? No som de produzir, de fazer a coisa acontecer. Então, eu sempre fui muito ligado, desde pequeno, de querer entender o making of da coisa. E teu pai? Cara, a mãe toca, ainda toca um pouco de teclado, tocava sanfona, né? Assim, amadoristicamente. Meu pai, coitado, amava a música, mas não conseguia tocar nada. Ele nunca conseguia tirar um som numa escaleta. É porque às vezes a gente ama a música, mas a música não ama a gente, né? Pois é. Isso acontece. Mas tinha, tinha essa força. É claro que houve aquela pressão pra ser engenheiro, aquela coisa toda, teve toda aquela, né? Mas depois veio meu irmão, né? O meu irmão, Márcio Bahia, baterista. Então, ele muito novo, tocando bateria, acabou que aqueles conflitos que inicialmente você tem, né? Que você quer entrar de cabeça na música. Mas todo mundo quer ser engenheiro, médico e tal, que são os conflitos colhidos com os pais dos meus alunos hoje, de vários deles, né? Meu irmão já não teve tanta barreira assim, né? Então o Márcio veio, entrou na bateria, foi tocar com o Hermeto Pascoal, tocou em orquestra sinfônica, tá aí no mundo. Mas é no, no sentido mesmo, é, do coração, né? Meus pais adoravam música, minha mãe adora música até hoje. Né? Então essa, é aquela coisa de, não, você, o que que você faz? Eu sou músico. Não, em que que você trabalha? Né? Isso durou, durou pouco pra gente lá. Né? Foi mais, é quando eu tava terminando o segundo grau, né? Eu comecei a fazer engenharia, eu fui pra engenharia eletrônica, engenharia operacional eletrônica, porque eu era encantado por essa coisa de fazer os pedais, de como é que funcionava, criar som, esse negócio todo. Certa altura, eu quase que larguei, que eu, ao mesmo tempo, quando eu saí desse colégio, eu queria, o meu foco era música eletrônica, numa época que não existia. Música eletrônica era música computacional, tava começando essa coisa de você começar a gerar som através do computador. Então era computador, daquela época, era cartão perfurado, aqueles salas gigantescas com aqueles mainframes IBM. Aí qual foi o meu plano? Bom, eu não tenho como fazer isso aqui. Então eu fui fazer análise de sistemas na PUC, só pra ter contato com o computador, o único lugar que eu conhecia que tinha um computador gigantesco lá, na Gávea, né? Fiz um vestibular pra Escola Nacional de Música, pro UFRJ, e eu já tinha entrado na engenharia. Então assim, uma loucura. Então assim, eu ficava de madrugada perfurando o cartão pra entender aquele troço, saia som nada daquilo, não tinha nada, tanto assim, tateando, né? Então era um espião ali. É, não conhecia aquela máquina, aquela coisa toda. Estudava engenharia e fazia da Escola Nacional de Música. A Escola Nacional de Música foi uma dificuldade porque a faculdade, pra quem já tá estudando música, desde cedo. Você tem que ter o técnico, né? E eu não tocava guitarra e tal, lá não tinha nem violão na Escola Nacional de Música. Era considerado instrumento popular, então não podia nem chegar lá. E os pianos eram trancados pra ninguém tocar jazz. Eu entrei na Escola de Música, e eu fiz um vestibular, só tinham três vagas, eu queria fazer o curso de composição. Só tinham três vagas, eu acabei entrando em regência, mas aí eu consegui passar pra composição. Mas meu aluno de sala era o Sérgio Assad, né? Dudu Assad. O cara que toca um violão, um cara assim, um músico fabuloso, desde pequenininho. Então você ia pra aula, a professora fazia ditados harmônicos, pra emprenhos acordes, você tinha que escrever, eu ficava assim. E o Sérginho Assad, falei, cara, eu acho que eu entrei isso aqui tá muito puxado pra mim. Não é o lugar certo pra tá. Não é. Eu toquei a guitarra e tal. Eu tava nesse turbilhão todo, e aí surgiu uma oportunidade, meu tio tava dando uma, tava morando em Nova York, numa universidade lá, com a minha avó, uma avó queridíssima, né? Depois até eu conto uma história, porque foi o dia que minha avó cantou pro Renato Russo, tem essa história, tem que ser contada. Tem essa história? Tem essa história. Através de um vídeo, mas tem essa história. Aí eu falei assim, vou largar tudo e vou, vou pros Estados Unidos estudar música eletrônica. Tava começando essa coisa. Tu cismou mesmo com a música eletrônica? É, fazer sonhos eletrônicos e tal. O que que você escutou que te pirou? Cara, eu ouvi uns discos, a música chamava de música eletroacústica, música de vanguarda. Tivemos uma sorte incrível, nesse último período da escola, tinha uma professora super avançada chamada Teresia, uma descendente alemã, ela morava na Paraíba, mas era descendente alemã, e ela introduziu as flautas doces na escola, e ela era muito, ela tinha uma visão muito moderna. E a gente fez um clube de música, e ela começou a trazer pessoas pra fazer palestras pra gente na escola. Aí veio aquele pessoal, veio o Ailton Escobar. Ailton Escobar era o cara, um compositor jovem, ultracontemporâneo, de música concreta, música eletroacústica, isso no Brasil. Esse cara trouxe o universo pra gente, eu pirei. Então a gente ia pra sala Cecília Meirelles, ia pro municipal, ia pra sala Cecília Meirelles, assistir Marlos Nobre, aqueles caras tão fazendo música eletroacústica, que era a modernidade da música erudita, não era pop. Então havia aqueles discos, aqueles sons estranhos. Nós fazíamos trabalhos, por exemplo, pegava uma fita magnética, gravava poesia, som, bolha de água, botava reverb, eu tinha feito câmeras de eco, de válvula, que eu tenho até hoje, que eu fiz, montei de válvula. Então fazia as bolhas de água, falava, botava sons, sons de guitarra, pegava aquilo, cortava tudo, e ia colando, ao contrário, de trás pra frente, fazia uma trilha, a gente fazia isso. Fomos pra um festival de inverno em Ouro Preto, eu pegava meu gravadorzinho de rolo, ficava gravando os portões das igrejas, enferrujados, aqueles sons. Depois pegava, montava, botava guitarra em cima. Cara, esse era o meu universo. Eles chamam hoje isso de arte sonora, né? Arte sonora, objetos sonoros, né? Eu tenho um amigo meu, Claudinho Bess, que tá fazendo, acho que é o mestrado em arte sonora. É maravilhoso, maravilhoso. Hoje, o sample, os samples, Mas na época era rock'n'roll pra fazer isso. era um portão enferrujado, né? Fita magnética, cortar, eu adorava fazer isso. E, claro, e sempre ligado na música pop, né? E os mutantes me atraíam muito por isso, essa coisa dos sons do equipamento, eles fizeram coisas incríveis. Você chegou a conseguir perguntar pra eles como que eles faziam aquilo? Eu tive um momento mágico na minha vida, o dia que eu sentei de frente pro Serginho. De que que você perguntou pra ele? Ah, cara, eu tinha uma gravação de Simone, eu tava no estúdio 2 da EMA, de técnico, o produtor, o Renatinho Correia, né? O Renato. Aprendi muito com essa galera. Aí tá lá, e tá numa música, se não me engano, da Sueli Costa, que falava, uma música, assim, linda e, com, assim, como é que você diz? Épica, né? Aí a Simone falou assim, pô, eu queria botar uns sons de guitarra aqui, umas coisas e tal, Renato, mas guitarra, mas esse tipo assim e tal. Aí eu aproveitei e falei assim, olha, por que vocês não chamam o Serginho dos Mutantes? Eu nem sabia, eu não conhecia o Sérgio, pessoalmente. Você tinha engenho de som? É, tava ele gravando. Serginho, é, 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 bom, eu falei, é o cara dos Mutantes, Serginho e tal, vai, pá, 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 pá. Então você chamou ele, eu falei, bom, e agora? Eu vou achar o Serginho. Saí catando, 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 liguei, você vem gravar nos escudos dos Mutantes? Eu falei, vou. Aí ele veio, jogou um dia com uma guitarra Fender, né, com um macacão todo de branco, parecia um astronauta, jogou super feliz, numa boa, foi lá, aí sentou, cara, aí gravou a guitarra, encheu tudo de guitarra, e eu comecei a ficar preocupado. Falei, poxa, meu, o cara tá botando guitarra em tudo, na mesma música, né, mas em todas as partes, pá, 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 falei, meu Deus, e agora? A Renato me olhava, a Simone olhava pro Renato, que ele encheu de guitarra. Aí depois que ele tocou, 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 várias opções maravilhosas, aí virou e falou assim, olha, tá tudo aí, vocês fazem o que vocês quiserem. Falei, puxa, aí editamos e tal, uma coisa linda, maravilhosa. Claro, acabou a gravação. Aliás, só pra quem é jovem, não tinha Pro Tools, né? Não. Não era só dar um mute. Não, era automãozão, automãozão e com puta crepe, né, fita crepe, né, splice, gilete, era tudo assim. Mas o dele a gente editou, copiando de um canal pra outro, abrindo aqui, montando pra aqui, né, escolhendo os melhores momentos, um canal pra outro e juntando. Terminou a gravação, sentei com o Lio Massale e perguntei tudo. Como é que você fazia aquele som, aquela tua guitarra, que você tava tocando som de guitarra, de repente você apertava um botão, ficava com som de violão elétrico. Falei, ah, porque eu tinha um capital door magnético e tinha um, um, aquele, captador, como é que é? É, piso elétrico. Aqui nas cordas, na base, tipo um conversation, depois, depois veio o conversation. Então eu usava ele com piso elétrico e depois, às vezes eu usava elétrico. Põe aquele som de distorção que você fazia na guitarra que não, não embolava. Você dava um acorde e saia tudo limpo. Como é que pode fazer isso? Porque quando eu boto a distorção com as minhas cordas todas, aquele intermodula, que é uma característica. O dele vem um acorde limpo. Limpo, sem sujo, mas, claro. Ah, porque o meu captador era hexafônico. Eram seis captadores independentes, cada um com distorcedor separado, com entrada. E onde que ele arrumou isso? O irmão deles. O Cláudio. O Cláudio. O Cláudio. Fazia, né? O Cláudio Batista, cara, era um cara assim, excepcional. Ele criava aquelas coisas todas. Né? E eu acompanhava aquilo assim, e o Serginho explicou um monte de coisa. Pô, tem aquela música no Bat Macumba que no final a tua guitarra fica assim. Como é que você fez isso? Eram efeitos que não existiam e ainda nem existem. Hoje você faz, tranquilo, eletronicamente, mas não existia pedal daquilo. E ele, aí desacelera, como é que é isso? Falou, cara, meu irmão pegou uma máquina de costura da minha mãe, tirou a máquina de costura, deixou o pedal ligado no motor, aquele pedal que você acelera, o motor da máquina de costura desacelera, prendeu o motor num potenciômetro, o potenciômetro quando chega no máximo ele trava, depois você vira pro outro lado ele trava, o cara tirou a trava, o potenciômetro rodava 360 graus. Ligou no motor, então aquilo ia do som pro máximo pro mínimo e cortando, ficava... Esse era da guitarra, com o som da guitarra, com as notas. Que maluco, bicho. Aí eu falei, cara, eu me lembro, eu vi uma vez na televisão num palco ele tocando a guitarra, um negócio parecia uma máquina de costura e pedalando, e o som... Cara, aí ele me explicou um monte de dicas, conversamos aberto. E você já tinha estudado fora ele... Aliás, eu tinha que interromper quando você foi falar. Aquilo pra mim era... Você foi pros Estados Unidos, né? Não. Ah, você não foi. Não, aí que foi a grande virada. Eu tava com tudo pronto pra ir pros Estados Unidos, eu falei, isso tudo porque eu... Né? Fiquei estudar música eletrônica e tal, por causa dessa história toda. Eu tava na bica de ir pros Estados Unidos, aí um amigo meu da engenharia, né, falou assim, cara, eu tô trabalhando como técnico de manutenção no estúdio da... Aliás, não, foi o Guilherme Reis. Guilherme Reis tava fazendo um estágio no estúdio da RCA, ali no... Em Copacabana, né? Na Barata Ribeiro. E ele falou, mas eu soube que... Eu soube... Meu vizinho é o diretor artístico da Odeon, é o José Ribamar, em Teresópolis. Eu soube que eles vão mudar do centro da Rio Branco pra Mirabarreto. Tão fazendo estúdios novos. Falei, cara, será que tem chance? Falei, procura ver. De acordo com o Ribamar, eles vão precisar de gente nova. Eu não sabia qual era o problema, tava rolando um grande problema nos bastidores disso. Qual era o problema? Eu vou te contar. Aí eu fui correndo, fui lá na Mirabarreto. Aí o estúdio da EMAI, três estúdios enormes, os caras montando uma mesa nível com plástico e um rapaz, que era um dos técnicos, bem experiente da EMAI, montando a mesa. Falei, cara, com quem que eu falo? Olha, o gerente do estúdio, o estúdio ainda tá funcionando lá na Rio Branco, no prédio lá. Vai lá falar com ele. Aí eu fui pro centro da cidade, cheguei lá, bati na porta do estúdio, aí me atendeu o gerente, era o Jorge, Jorge Teixeira, que era um cara também com uma história incrível, daqueles primórdios da gravação, contemporânea do Nivaldo, dessa galera toda, um cara que contribuiu muito pro som, pra indústria. O estúdio da Odeon lá era considerado, os graves da Odeon eram famosíssimos, porque nessa época cada gravadora tinha um som da gravadora, porque os discos eram feitos nos estúdios da gravadora, mixados lá, cortados os acetatos lá e fabricados pelas fábricas dos gravadores. Então, a RCA tinha um som, a Odeon tinha um som, entendeu? Cada gravadora tinha a sua característica, todo o processo era feito. Vai chover tal sentido, né? o processo era maravilhoso. Então, aí cheguei, o cara me atendeu, falei, olha, eu soube que estão fazendo um estúdio novo, lá na Bela Barreto, eu queria entrar, estagiar, e eu achei que eu tava contando vantagem. Olha, eu tô fazendo o FRJ, eu já tinha feito teoria musical, eu já tinha formado em teoria musical básica, né? Tô fazendo o FRJ, curso de composição, perdido lá dentro do FRJ, com aquelas teorias todas. mas tô fazendo análise de sistemas na PUC, e tô terminando a engenharia, né? De eletrônica. Aí ele ouviu, falou assim, olha, nada disso aqui interessa pra gente. Eu falei, pô, não interessa, porque aqui eu preciso de gente que vai enrolar fio de microfone, tirar microfone do pedestal, guardar e tal. Eu falei, eu faço. Não, mas a gente não tá querendo contratar ninguém agora. Eu falei, eu faço de graça, eu só quero ficar aí dentro. Né? Não houve jeito. Não houve jeito. E eu não entendi porquê, né? Aí saí super desanimado. Aí o Guilherme falou de novo com o Ribamar, que era o diretor artístico. Aí ele falou assim, olha, o Ribamar disse, tá precisando de gente nova lá sim. Vai direto no diretor técnico, que era o Zoltan Merck, que era um alemão, que já tava muito tempo no Brasil, era o diretor geral dos estúdios, que ele tava construindo o estúdio. Fui lá, consegui uma conversa com o Zoltan Merck. Aí eu falei tudo que eu queria fazer e tal. Aí ele me fez algumas perguntas. Aí eu me lembro que ele falou assim, como é que você gravaria uma flauta? Eu já vinha com aquela base toda, né, de fazer ruído, aquela loucura toda. Falei assim, olha, eu colocaria o microfone pra pegar o som da flauta, mas eu acho importante também pegar o sopro, o ar da pessoa soprando a flauta, dependendo do tipo de música. Né? Porque isso faz parte do som e tal. Ele ficou encantado. Falei, então tá, você vai começar como estagiário. Aí entrei como estagiário. Qual era o problema? Por que o gerente falou que não precisava? Que tava havendo uma grande mudança não só de tecnologia, que eu sempre falo, você tem tecnologia, tem a metodologia. Então eles estavam apavorados com a transição. Eram engenheiros que vinham de dois canais, quatro canais, mono. Nivaldo gravou em mono. Mas Nivaldo tinha uma cabeça aberta desde o início. Nivaldo é desses caras que tava sempre olhando adiante. Aí eu entendi, os caras estavam com medo de perder emprego. E realmente aconteceu. quando foi pro estúdio lá, ele foi demitido, aí entrou uma outra pessoa, que era mais parede de eletrônica, que queriam dar uma renovada no som. Aí eu fui entender qual era o problema. Aí eu conversei com o Ribamar, falei, o que tá acontecendo aqui? Tem uma guerra aqui entre departamento técnico e artístico. Ele falou, o problema é exatamente esse. Porque os nossos artistas hoje, isso em 78, nossos artistas tão vendo discos de fora, outros estúdios, não sei o quê, e eles não conseguem chegar no som que eles gostariam dentro do estúdio. Por quê? Porque os artistas estavam acostumados com uma metodologia e só queriam gravar daquele jeito. Então já havia uma disputa ali entre departamento artístico e técnico. É importante você falar sobre metodologia, né? É, isso, pra mim, esse é o pulo do gato. Todo mundo fica ligado no som da caixa, do bumbo, não sei o quê. A metodologia é mais importante do que a tecnologia. Eu sempre fico ligado em tecnologia a minha vida inteira. Fiz engenharia por causa disso, né? Mas fui aprender lá a história da metodologia. Então o que acontecia? Os artistas pediam coisas, o artista, o músico, ele não tem aquele domínio técnico, né? Dos termos e tal. Falava assim, pô, eu queria uma voz mais molhada, eu queria que meu som flutuasse por cima disso aqui, né? Eu queria minha voz, imagina um dia lindo, ensolarado, eu queria minha voz assim, pegando aquela natureza toda. Aí o cara da mesa falava assim, aqui não tem botão de sol, aqui não tem botão de natureza, aqui não tem botão... Entendeu? Faltava entender as metáforas. Porque você não tendo os termos técnicos, você vai pra metáfora. E isso acontece muito na música, na produção, em você trabalhar com o artista. Você fala do seu sentimento. É muito difícil de falar do som, porque as nossas referências são visuais e o som é invisível. Então, se você não conhece todas as variáveis, são milhares de variáveis que estão presentes no som aqui, pelo ar, você vai usar a metáfora e as metáforas são sempre visuais, né? Ou então um som assim meio aveludado, né? Quando o pessoal fala do vinil, o grave é mais aveludado, o som do vinil é redondo, o som do... Ou amarelo. É. Entendeu? Então eu falei assim, pô, isso aqui é que é o que interessa. Entendeu? Você é o produtor, mas assim, vou começar muito mais sendo um tradutor do que o produtor. Primeiro, entender o que essa pessoa está querendo. E por que eu tive essa paciência toda? Porque eu fui trabalhar com meus ídolos. Eu fui trabalhar com meus ídolos, né? Então, assim, eu estou... Entrei no D.O. É assim, eu já tinha visto o Renato Correia, os Golden Boys, anos na... na... Jovem Guarda. Miguel Plops, com os Feveres, anos tocando na Jovem Guarda. Aqueles caras... Marizinho Rocha eu já tinha visto em programa de júri Flávio Cavalcante. com os programas de música. De repente, você estava no meio dessa galera. Chegou lá, está todo mundo lá. Falei, entrei dentro da televisão, entrei dentro do disco. Aí, depois, quem está lá na gravadora? Milton Nascimento, Beato Guedes, que eu adorava, eu ouvia esses caras todos. O Wagner Tiso, o Toninho Horta, o Ronaldo Basto, a Ficha Técnica. De repente, eu comecei a me encontrar com a Ficha Técnica toda. Então, a Ficha Técnica começou assim, eu fui conversar, falar com as pessoas. Então, aí aconteceu uma coisa bem interessante, logo nesse início. E você ficou ali primeiro de estagiário. 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 E aí, logo no começo, ainda tinha esse atrito muito grande entre alguns técnicos que ficaram antigos e a gente chegando novo. Então, havia, cara, assim, boicote, inclusive. Teve uma gravação que eu fui gravar, uma primeira gravação, resolveram me colocar lá. Ah, vamos ver se o cara é bom mesmo. Bum, jogar porque eu era formado, não sei o quê. Eu, o Guilherme Reis e o Franklin Garrido, fomos os primeiros caras, eu acho, com um curso superior a entrar nessa área. Não que isso seja um mérito por si só, porque esses caras eram muito bons, né? Você tinha lá, eu aprendi muito mais com o Nivaldo, aprendi muita coisa com o Nivaldo e com esses técnicos mesmo, que eu ficava ali observando, entendendo, que eles eram muito intuitivos e fizeram grandes discos. Então, eu tinha um respeito enorme por eles. Mas havia essa briga por essa mudança toda, né? Eu sempre falo, eu fico feliz no momento que eu entrei que eu peguei diversas transições, eu peguei o pessoal que veio do mono até a entrada do digital e do Pro Tools. E isso aconteceu num período muito rápido, né? Então, e as pessoas ficam se degladiando com a tecnologia, o digital, o analógico, essa baboseira toda e não entendem que a metodologia que vai usar isso é que é mais importante. Aí, vou botar uma gravação de samba. Vai ter uma gravação aí, e na verdade vai ser uma pré-gravação, um samba-enredo do Roberto Ribeiro que estava bombado. E tranquilo, ele vai vir, vai fazer a gravação, vai tocar, vai gravar a música do samba-enredo para ver como é que vai fazer e tal. Falei, beleza, achei que era uma demo. E lá tinha sempre o arregimentador, uma mesinha lá, o cara sempre dizia o que ia acontecer antes. Ele chamava os músicos e tinha lá na parede, você olhava, vai ter um bandolinho, um cavaquinho, vai ter isso e aquilo. Três instrumentos de corda, o cara cantando, fazer ouvir, e falei, tranquilo. Na noite seguinte, eu tinha feito um gráfico do estúdio com as saídas de tomada, saídas de mesa, que ninguém me ensinou nada. Ninguém falava nada. Se vira aí. Ninguém falava nada. E os caras também não sabiam. Eu falei um dia para o cara, aquela mesa, aquela máquina estuda, falei, vem cá, essa aqui é a cabeça de apagar, essa de gravar, reproduzir. Falei assim, não sei não, não sei assim. Então não sabia. E você tinha estudado essas máquinas antes ou não? Sim, eu ficava devorando o manual. Fui na manutenção da Odeon, peguei os manuais e fiz xerox, aqueles manuais todos. Porque também não tinha livro, não tinha nada. E você falava inglês bem para entender ou não? Falar não, mas eu entendi. Eu entendi o termo técnico principalmente, porque eu ficava catando a revista importada, essas coisas. Aí eu fiz o gráfico todo, me planejei, cheguei bem cedo, liguei tudo, aí começa a chegar Wilson das Neves, Marçal, o pai, o Marçal, cara, vinha aquela nata do samba brasileiro, começaram a chegar com esses caras. Aí vem Dino Sete Cordas, aí vem o, me lembrando do nome deles, aqueles caras todos que você vê em festival, né? Aí para completar chegam as gatas, aquelas senhoras que faziam um coro de samba maravilhosa, esqueciam vários discos para fazer ao vivo. Eu estava no Estúdio 2, aquele estúdio pequeno, a mesa era aquela TG 1, 2, 3, 4, 5, o dos Beatles, né? A mesa. Essa é aquela da alavanca? É, da alavanca, o Estúdio 2 era com ela. Foi aí que eu fiz a legião, fiz o Venturini, né? Várias coisas, o Disco 2, muita coisa com essa mesa. E estava quem nessa sessão? Você de... Eu e o assistente. Ah, você virou o técnico e tinha um assistente com você. Eles queriam fazer um teste comigo. Te largaram no meio da roubada. Né? Tipo assim, se vira, né? Queria me derrubar. E não era nada daquilo que estava na lista da parede. Aí eu começo a correr que nem um louco, começo a suar, desesperado, pega cabo, pega pra lá, e o assistente trocava as tomadas, cara. Pra te fuder? Pra me fuder. Trocava, eu levantava a coisa, era outra, outra. Aquela galera toda aí já começam, ih, a batata tá assando, ih, não sei o que, sabe aquela coisa? Eu ali desesperado. Aí de uma hora, olha só as coisas, né? Aí abre a porta e Nivaldo Duarte dá uma olhada, falou assim, e aí Nivaldo, como é que estão as coisas aí? Falei, cara, tá complicado demais, isso aqui tá tudo diferente do que eu falei. Aí a Nivaldo entrou e o pessoal tinha respeito por ele também, arrumou tudo, acertou, ligou pau, aí gravamos. A Nivaldo me salvou ali. Quem sacou que o assistente tava te boicotando? Eu, porque eu sabia onde eu tava botando o cabo quando levantava, era outro instrumento, era outro microfone. Entendeu? Mas eu fiquei quieto, deixei rolar, mas fiquei mais esperto. Nesse dia, que eu terminou a gravação, eu falei assim, eu vou largar essa porra, eu não vou continuar nisso. Todo o meu sonho de música, indústria, não é isso. Aí eu falei assim, eu não vou largar porra nenhuma não. Eu sei o que eu quero, vou tentar. Aí o que eu fiz? Os técnicos antigos ficavam na mesa antiga, que era essa igual dos Beatles Studio 2. E a Nive moderna, na época o Serginho, que era o cara mais jovem, mais interessado, o Nivaldo mixava na... Você tinha o Studio 1 com a Nive, a mixagem com outra Nive, e o 2 com essa mesa, dos Beatles, que era uma mesa EMI, feita pelo pessoal da EMI, da Odeon, na verdade, antes de ser EMI, Odeon. E gravava, e a mixagem toda ia para o Nivaldo, no Studio de Mixagem com a Nive. Os técnicos, todos antigos, ficavam muito revoltados, porque eles não entendiam da mesa aí, porque eles não entendiam por dentro, a metodologia, entendiam os botões, o que tinha que fazer. E ouvido, eles tinham ouvido muito bom. O que tinha de tão diferente da mais jovem? Cuidado de auxiliar, os desequalizadores, subgrupos, você endereçava 24 canais até em cima, uma série de coisas. Na verdade, se você entende o sistema, não tem diferença. Qualquer mesa digital, analógica, se você entende a lógica, o fluxo do sinal, é tudo igual, inclusive software. Protoss, Ableton, por isso que eu falo metodologia, se você entende a lógica do sinal, o resto é tudo igual. A gente já não está gravando por telepatia, então tem o fluxo do sinal. Então, é o que a gente vê na faculdade lá para o pessoal. Aí, eu fiz quase que um manual da mesa Nive e comecei a explicar para os caras. Eu fiz um, sabe aquele, como é que se diz? Passo a passo, e deixei lá para os caras poderem entender. Então, eu falei assim, eu vou tentar me aproximar dos caras, em vez de fortalecer essa disputa. E tive muito boa vontade. Eu fiquei um tempo gravando, tinha lá um outro técnico mais antigo, o cara era rabuginho, o cara ainda usava jaleco. Se você olhar gravações antigas da Jabbin Road, os técnicos, aquilo era um laboratório de física, os caras usavam jaleco. Tipo operário mesmo. É, e uma coisa de laboratório. O George Marshall produzia de terno e gravata. E, irmão, isso é outra coisa, eu estava na gravadora dos Beatles, então, não só, eu estava encontrando todo mundo ali que eu adorava e que eu via da Jovem Guarda, e também para curar era a gravadora dos Beatles, né, a Yemay. No estúdio, quando eles inauguraram, tinha uma placa lá, foi inaugurada pelo Príncipe Charles, né, que foi lá. Essa é a gravadora que deu uma tristeza quando fecha. Ah, nem me fala, cara. Porque ela está ali no guarda-chuva de outra gravadora, mas assim, pô, Yemay. Nem me fala. Os executivos se esmeraram em derrubar a Yemay, fizeram muita merda. Tem livro, inclusive, sobre isso. Mas não vou nem entrar nessa parte. Que livro é esse? Eu te passo depois. fala como a Yemay foi... É o apetite da indústria fonográfica por outra destruição? É esse livro? Não, não. Eu vou te mandar. Vou te mandar. Tem na Amazon, conta um pouco dessa história. Esse outro background, cara, ainda vai ser bem escrito e vai vir a tono um dia, mas está começando a vir. Mas, até os Beatles tiveram um problema lá por causa de uma série de coisas. Mas, enfim, aí eu comecei a me aproximar mais dos técnicos e ficava assim, humildemente, me colocando ali, aprendendo, indo. Aí o que aconteceu? Os caras falaram assim, a gente não quer esse cara aqui não, aqui perto e tal. Me botaram para o horário da madrugada, que assim eu saía da política, saía da visibilidade ali e me botaram para gravar de madrugada. Porra, foi a loteria, foi um prêmio de loteria. Porque é quando gravavam os melhores artistas, era o Milton, a Simone, Clara Nunes, aquela galera toda queria gravar de madrugada. Aí eu peguei a nata da gravadora. E aí o que eu fazia? Aquela história, tentar entender. Então assim, eu estava trabalhando com pessoas que eu adorava, então eu tinha toda a paciência, toda a calma do mundo para tentar traduzir aquelas metáforas em som. Então a boa vontade era total, então todo mundo queria gravar comigo. Aí eu falava, explicava, eu ia, tentava, ia, voltava, a gente ouvia e tal, eu participava, entrava nas ideias da música. Como é que eu faço isso? Vamos tentar viabilizar, vamos tentar fazer isso, fazer aquilo. E foram dois anos assim. Um engenheiro de som, mas meio com abertura para poder dar ideia também. Sempre trabalhando junto, né? Quem eram os outros engenheiros que estavam? Tinha o Serginho, depois tinha o Franklin Garrido, aí tinha o Roberto, o Roberto que gravava tudo do Clube da Esquina, um amor de pessoa. Tem gravações que ele sempre fala assim, vai! tá tudo pronto, ele agora, vai! Um, dois, três, gravando, vai! O Nivaldo também tava nessa galera. O Nivaldo, assim, fora da curva, né? O Nivaldo era aquele cara que pegava tudo, mixava, e eu colava no Nivaldo. Eu colava no Nivaldo. Tem essa história de que logo que eu entrei, estavam lançando o Clube da Esquina 2, Maria Maria já tava no rádio, e eu encantado com Maria Maria. Tô lá no estúdio, né? Isso logo no começo que eu entrei. Tô ouvindo Maria Maria tocando na sala de mixagem. Entrei, tava o Máriozinho Rocha, sentado ouvindo, e a fita de 16 canais toda na máquina com Maria Maria tocando. Aí eu ali fiquei parado, assim, quietinho, né? O Máriozinho ouvindo. Aí ele terminou o trabalho, aí eu falei, tô começando. Então guarda essa porra toda aqui. Foi embora. Aí largou Maria Maria, os 16 tracks, uma mezaninha na minha frente, né? Cara, passei a noite ali. Aí botava um canal, solava, solava, e era uma zorra. Uma zorra. Porque a metodologia ainda era aquela coisa de gravar tudo ao mesmo tempo, no mesmo canal. Ainda não tinha aquela técnica pra gravar nesse canal, depois fazer pra esse, pra juntar, né? Era aquela coisa de gravar junto. Então não tinha essa metodologia. Ninguém tinha ensinado nada pra ninguém aqui. Os caras faziam na intuição. Você tava passando, na verdade, pra 16 canais naquele estúdio. Na transição lá da Rio Branco pra Mena Barreto. Então era tudo muito intuitivo. Então eu já tinha uma noção de multitrack, que eu abri assim, nossa, isso aqui eu acho que é uma demo. Os sons embolados, aí no som da bateria entrava uma percussão, entrava uma voz, entrava um vocal, uma loucura. Eu levantei e falei, é Maria Maria, mas não é o que tava tocando no rádio. Falei, isso aqui é um brainstorm, sei lá. E era o quê? Cara, era a fita verdadeira. Aí no dia seguinte, falei, Nivaldo, eu tava lá ouvindo Maria Maria, Maria Zinha Rottenchow. Ah, foi eu que botei lá e tal. Pois é, eu queria que você me dissesse aonde está a Maria Maria que foi pro rádio, a versão mesmo de Maria. Cara, não tem outra não, é aquela. Falei, não, não é. Falei, ele é uma zorra, tem um monte de coisa misturada nos canais. Falei, só tem aquela. Aí que eu falei assim, Nivaldo é foda. Porque foi ele que mixou. Entendeu? Ele pegou aquilo tudo lá, então o Nivaldo tinha essa coisa. Entendeu? Tem a tecnologia, tem aquilo tudo, mas a música tá em primeiro plano. A interação entre a maneira como o cantor tá cantando, a respiração, um detalhe de um instrumento, a levada da base com a divisão do tempo da letra. E a metodologia pra pegar algo confuso e conseguir transformar aquilo num resultado. Fazer com que as coisas interajam entre si em função do intérprete, da música, valorizar aquilo que precisa na hora certa. Então ele fez um, ele rearranjou, né, a mixagem. Todo mundo fala assim, ah, o que é mixar? É misturar. Não é misturar. Mixer é aquela máquina que faz massa de bolo. Né? Você bota lá uma uma clara branquinha, uma gema, manteiga com outro tom de amarelo, uma outra coisa, tudo colorido. Quando você liga o mix, você fica bege. Você não quer isso pra tua música. Então mixar não é misturar. Né? Mixar é equilibrar e distribuir no espaço eventos sonoros que se modificam dinamicamente no tempo. Né? Então eu tô equilibrando e tô distribuindo no espaço. E esses elementos, né, eles se modificam no tempo. Eu posso fazer uma música mixagem, ela toda tem uma, 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 uma paisagem, né, que ela vai do início ao fim, e eu posso fazer outra que ela se modifica o tempo todo. Aí a legião urbana, por exemplo, entra um monte de coisa. O filme, né, é filme, é quem entrou, cortou, entrou, você não pode perder o ritmo, não pode perder a emoção da narrativa. E em função, só porque esse solo de guitarra é legal, esse som de bateria aqui, essa caixa maravilhosa, aí você bota aquela bateria em primeiro plano, a música toda fica carregada pela bateria. Né? Bateria é linda, adoro som de bateria, mas cuidado pra bateria não tomar conta da música inteira. Não é? Então, isso aí, eu vi lá, lá atrás, com o cara que veio lá do mono, do two track, do Clube Descana 1, o Nivaldo fazia muito isso, e fui começar a prestar atenção em discos antigos, discos mais pra trás. Então, ao mesmo tempo que eu sempre fui encantado com tecnologia, não é? Eu comecei a entender, não, a metodologia, acho que cada disco tem o seu som. Do Nivaldo, o que você aprendeu tecnicamente? Essa coisa de você se ligar na música, e na importância do instrumento em cada momento da própria música. Por exemplo, a gente tem uma coisa, quando a gente fala que o som de guitarra é bom, o som de guitarra é ruim, o som de bumba, essa da caixa legal, não é? Você tá ligado em referências de coisas que você ouviu. Mas um grande equívoco é você falar do som da guitarra, você esquece que aquele som da guitarra tá maravilhoso porque ele tá dentro de um contexto tocado por aquela pessoa, com aquele arranjo, com aquela pessoa cantando, com aqueles efeitos de ambiência, aí a guitarra tá legal. De repente, ela mesma guitarra coloca aqui nessa música como uma merda. Ela fora de contexto, ela é uma outra coisa. Outra coisa. Então, e isso é que é legal. Muitas vezes, pra você chegar num som de um contexto maravilhoso, o som no solo, aquele botão solo, ela tá esquisita, tá estranha. Mas quando junta, faz todo sentido. Porque o som pode estar estranho, mas de repente a expressão que o cara tá fazendo ali, tá combinando com todo o contexto. Você quando bota os músicos no estúdio, as pessoas não estão só tocando instrumento, elas estão conversando entre si. Então, pra mim, eu acho que o grande trabalho do produtor é colocar as pessoas interagindo entre si, conversarem entre si. Às vezes eu tô falando contigo, eu posso estar falando com a minha voz impostada, toda bonita, entendeu todas as minhas palavras. Eu vou estar falando assim, porra, você não entendeu, mas você tá sentindo o que eu tô falando. Então, veja uma música assim, às vezes ela toca um troço e vai... Entendeu? Mas aquilo fez sentido com a voz, com a respiração. E é subjetivo. Total. Agora, quando tudo faz sentido, fica genial. Você vai olhar, e esse som da guitarra, e não sei o que, cadê o som do buco? Mas quando você, aquela coisa toda toca, aquilo te pega, além das caixinhas, entendeu? Dos caixotinhos. Entendeu? Então, isso eu aprendi. Vendo esses caras trabalhando com o desconhecimento total da tecnologia. Porque quando você não tem a tecnologia toda ali na tua mão, só sobra o que? A música. E a interpretação dos músicos e dos intérpretes. Não é? Então, realmente, esses caras, assim, faziam coisas incríveis, coisas lindas. E você olha pra trás também, não é? Tem muita coisa assim, excepcional. Você tem gravação hoje, você vai ver gravação de orquestras e tal. Às vezes o som dos trompetes tá assim e tal, mas o seu veículo tá maravilhoso. Não é? Então, assim, eu sempre falo a diferença entre ouvir e escutar. A escuta, ela é qualitativa. Se você não conhece todas as variáveis que estão envolvidas no som, você não escuta. Não é? Mas você vai sentir. Não é? Então, explica uma série de coisas. Explica, por exemplo, músicas dos anos 60 que foram gravadas de uma forma, entre aspas, precária e tão vivas até hoje. A gente ouve como referência. Você não tá ligado ali ao som de Jimi Hendrix, os sons de bateria ali. Se você olhar aquilo dentro das caixinhas do que é um som bom e tal, tem nada a ver, mas o som, qual é a concepção psicodélica? Ela é intuitiva, né? Ele tá falando através da guitarra. A guitarra não tá com som de guitarra, a guitarra tá com a voz dele. Ele tá sentindo através da guitarra. Então o som tem que ser sujo. Eu falo assim, a emoção ela é suja, não no sentido de sujeira, mas de imperfeita. A emoção é imperfeita. Se você limpar tudo, fica o locutor, âncora com a voz impostada e pra algum tipo de música funciona. Foi feito pra ser assim. Pra outros não. Tudo pode funcionar no determinado contexto. Exatamente. Então quando eu falo metodologia, eu falo exatamente disso. Você buscar o contexto e botar tudo pra interagir entre si pra que a soma disso traga a identidade. Se você pega cada elemento desse e bota dentro da caixinha, você tá fazendo cover. Pode ficar lindo, suar maravilhosamente bem. Vai ter uma certa função também, né? Mas é um cover de várias outras coisas. Então se você consegue pegar tudo isso, fazer interagir entre si e que tudo faça um contexto que esteja ligado na maneira que o intérprete tá dizendo aquela letra, isso dá credibilidade. Eu sempre fico ligado nisso na coisa da credibilidade. A pessoa convencer que ela acredita naquilo que ela tá cantando. Então às vezes a pessoa tá lá com toda uma expressão e você limpa o som todo, você tá tirando... Só aquela pessoa tá se emocionando. E o resto da música? Tá tudo muito bem tocado, muito certinho, mas cadê o que a gente chama de verdade? Enfim. Claro que tem músicas que são pra ser assim, que são pra ser na caixinha. A lágrima, né? A lágrima. Mas quando o Miguel fala lágrima, ele tá falando disso. É disso aí. É isso. É isso aí. Isso é clássico do Miguel. A lágrima, ele tá falando... Cara, não bota essa voz tanto bonitinho, tanto certinho, mas eu quero ver o teu coração aí. Quero você botar o meu coração pela boca, né? E isso existe, hein? Com certeza. Quando tem a lágrima... Com certeza. O Miguel é a dessa escola, pô. Você sabe que às vezes eu ouço música em shuffle, assim, no Spotify, e às vezes entra Elis, por exemplo, né? Quando você cria aquelas rádios. Você cria uma rádio Maris Amontes, aí entrou Elis. Cara, aquilo quando entra... E hoje, em 2023, você percebe o quanto aquilo tinha a tal da porra da lágrima. Ou seja lá o que isso for. Peraí, me ajuda pra tirar isso aqui. Pô, eu vou te contar a minha experiência com Elis Regina. Eu não consegui tirar, não. Ele ficou preso. Porra, eu fiquei... Foi a maior experiência da minha vida. Cara, assim, eu fiquei de técnico de 78 até 80. Em 80, comecei a produzir, comecei com o Ivan Lins, né? Que tem essa, o Novo Tempo e tal. Que é aqui, ó. E fiz cinco discos em 80. Peguei logo cinco discos. Que é o Ivan Lins, Novo Tempo, 14 Bis 2, Vagnetizo, César Camargo, e Elis Regina. Elis Regina. Eu tinha feito... Tão início. Comecei assim. Cinco discos. Em que estado de carreira ele estava? Ivan Lins já era o Ivan Lins? Sim. Nossa, grande Ivan Lins, né? Elis, então, nesse fala. E o César Camargo. O César, eu tinha feito o disco dele, um instrumental, que era César Camargo e Companhia. Aprendi uma barbaridade com o César, que o César já tinha uma experiência enorme. O Alis é um músico excepcional. É um cara até hoje, muito ligado em som e tecnologia. Então, ver o César trabalhar com ele foi uma escola... É um gênio. Monumental, né? De usar a tecnologia, a habilidade dele, o arranjo. Não é todo o arranjador que consegue arranjar bem pra intérprete. O César é um grande arranjador pra intérprete. O Wagner Tiso, o Donato. O que você detecta nesse arranjo que você acha especial? O cara não faz o arranjo pra música, faz o arranjo pro intérprete. Ó. Entendeu? Faz total sentido. Você fazer arranjo pra música é que nem você fazer uma roupa pra alguém sem tirar a medida dela. Aquela roupa tá perfeita. Você bota e fica assim, ó. Eu tô me incomodando aqui. Entendeu? Então, é você passar, é você entender onde a pessoa respira, aonde ela dá a divisão das palavras. Se você faz a... Se você canta uma coisa dessa forma aqui, vai dar um ritmo. Agora, se você canta alguma coisa assim, é outra coisa. Muda a respiração, a ênfase, a dinâmica, não é? De repente, aqui eu vou soltar a minha voz, então eu vou te dar uma sustentada. Aqui eu vou cantar baixinho, eu vou limpar, vou esvaziar. Como é que você respira? Eu completo a tua respiração. Onde você dividiu aqui, eu coloco ali. Bom, quem dá um show de seu João Gilberto com voz e violão, ele canta na frente, canta atrás do violão. Você vai dar tudo errado e dá tudo certo. Só ele consegue se acompanhar mesmo no violão. Então, César é desses caras. Que já conhecem como aquele intérprete vai performar lá na frente. E ele se coloca disponível para a maneira como a pessoa está cantando. O Luizinho Avelar também é muito bom com o Djavan. Tem também o, meu Deus, o querido... E o Lincoln Olivetti. O Lincoln Olivetti, excelente. Mas o Lincoln botou muita gente para cantar dentro do arranjo dele. É isso que eu ia te perguntar. Botou. É ao contrário, né? Botou porque... Mas as pessoas queriam isso. Chamavam o Lincoln para isso. Ele já tinha aquela... Fantástico. Ele marcou muito uma etapa... Deu um avanço enorme na sonoridade dos discos no Brasil. Né? Mas muitas vezes as pessoas tinham que entrar dentro do arranjo dele. Mas ele conseguia fazer do outro jeito também. É, aquele artista ia parar dentro da estética dele. Dele, é. Mas isso... As pessoas chamavam para isso mesmo. Porque ele veio com uma coisa diferente. Ele trouxe uma qualidade sonora musical e sonora de lá de fora praticamente. Os discos deram um salto com os arranjos do Lincoln. Eu trabalhei com o Lincoln também. Deram um salto com o Lincoln. Né? Isso é... É excepcional. Mas chegou num momento que a marca Lincoln ficou maior, tão grande, que... Tudo ficou Lincoln. Entendeu? Tem um momento que tudo é Lincoln mesmo. Tudo é Lincoln. Aí chegando uma hora que as pessoas começam a buscar outra coisa. Mas ele nunca deixou de ser um grande músico. Arranjador de cordas. Fez coisas maravilhosas. O próprio Max Pierre me contou algumas vezes experiências dele trabalhando com o Lincoln geniais. O Max fez coisas maravilhosas com o Lincoln Olivetti. Eu acho que o Max Pierre se... Combinou muito com o Lincoln. Tem coisas assim, épicas, clássicas na edição fonográfica. Dessa dobradinha Max Pierre e Lincoln. E ele, o Lincoln e o próprio Moog, né? Moog, né? Fizeram muitas coisas juntos. Moog excepcional, né? Moog é outro desses caras também que tem uma sensibilidade enorme. É um cara que adora tecnologia, busca tecnologia, mas ele tem esse respeito, essa coisa da emoção do artista, né? Do som. Do som. É um engenheiro excepcional. Excepcional. Tem gente muito, muito, muito boa. Mas aí... Vou lá. A Elisa assinou um contrato com a Odeon e um outro com a Mórnia. Então ela tinha que fazer um disco pelo Odeon e depois outro para a Mórnia. E por lá... Tá sempre na gravação minha ali com o César, né? Acompanhando, vibrando. Chegou na hora da gravar o disco e ela falou Quero que você produza o meu disco. Cara, eu gelei. Eu tava... Porra, tá aí no começo aqui, né? Foi no primeiro ano que eu tô produzindo os discos, né? Tinha feito 14 BIs. 14 BIs, cara, foi uma... Me deu uma... Foi uma escola maravilhosa também. Dá pra gente fazer um programa inteiro só falando de 14 BIs. Que eram músicos excepcionais e que trouxeram essa tecnologia que eu adorava, que eu queria buscar lá fora, os sintetizadores e tal. Eles chegaram com aquilo tudo no estúdio. Sintetizadores, teclados maravilhosos. E eram músicos de uma habilidade, né? Fantástica. Grandes músicos. Eles trouxeram a música, digamos assim, um pop progressivo, eletrônico, 14 BIs. Eles trouxeram isso aí. E deu um salto na sonoridade dos discos também. Mas aí, eu já tinha passado por isso, pelo César, já tinha alguma intimidade com ele, mas produzir Elígena, eu gelei. Aí, a gente começou a conversar e tal. E ela tava fazendo, nessa época, um show maravilhoso em São Paulo, que acho que era Saudades do Brasil. Uma coisa assim. No Tuca, em São Paulo. Aí, ela me convidou, ela e o César, pra eu ficar quatro dias em São Paulo, na casa deles, lá na Serra da Cantareira. Ao mesmo tempo, assim, morrendo de medo. Né? Fui. Fui pra lá. Aí, já chegando de avião, o César me pegou no aeroporto, aí fomos lanchar e tal, fomos pro show. Cara, aquele show, assim, estupendo, estupendo, porque a Elisa e o César faziam aqueles shows que já eram meio que os shows musicais, eram diferentes. Eles trouxeram um tipo de show que ninguém fazia no pop. Então, tinha uma história, tinha uns cenários, tinha toda uma movimentação, era uma coisa, assim, sensacional. E aquilo tudo acontecia ao vivo, no palco, com uma riqueza e uma sonoridade incrível. Né? Saía dali, todo mundo jantava e tal, beleza, comemorando a Elisa, assim, né? Aí ia pra casa delas, dormia, de manhã ela acordava, cedo, avental, no chinelo, toda de casa. Aí começava a fazer café da manhã pra Maria Rita, pequenininha, lourinha, cabelo claro, Maria Rita, o Pedro Mariano, e eu não sei se, eu acho que nesse dia, nesse período, não sei se o, meu Deus, João Marcelo. Se o Marcelo tava lá, mas eu acho que tava os três, mas eu me lembro mais dos dois lá. O João Marcelo, não sei se tava no Rio, se tava lá. O João Marcelo tava com 10 anos, acho, quando a gente fez esse disco. também um, já era músico, já era músico, é impressionante. Fazia o café da manhã, aquela coisa toda, aí alguém preparava, não sei o que ela e tal, mas vamos procurar repertório, vamos ouvir o repertório. Aí ela vinha, subia no quarto, vinha com um saco plástico enorme, cheio de fita cassete. Que ela ia acumulando. Cara, a Elie, se alguém chegasse pra ela assim, tem uma música que eles ouvem, vê se vocês gostam. Ela ouvia. Ela lançou um monte de, 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 autor desconhecido. Né? Ela foi assim, responsável pela carreira de um monte de gente. Um saco de plástico, me lembro bem, um saco raladão, cheio de fita cassete, umas mais novas, umas mais velhas, e ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo. Claro, ela já tinha mais ou menos aquelas que ela tava de, atenta. Aí botava uma assim, teve, me lembro de dois fatos pra resumir a história. Essa aqui é uma música que eu tô querendo gravar há muito tempo. Porque eu adoro essa música, tô querendo gravar há muito tempo. Ouvei, pá. Aí botou. Não sei de quem era, não me lembro. Falei, Elisa, essa música é incrível. Pô, vamos gravar. Por que você não gravou? Ela, porque eu não sei como é que eu canto essa música. Não sei como é que eu vou cantar essa música. Falei, porra, Elisa, isso é a gente sentado. Sentado na sala, no chão. Ela, cara, Elisa Regina, não sabe como é que vai cantar essa música. Aí começa, caiu a ficha, né? Aí botou uma, que era do Thomas Roth, Luiz Guedes. Que era um pop bem leve. Falava nova esperança, sei lá, da estação, tal. Bem suave. Eu já tinha trabalhado, né, com o Thomas Roth, Luiz Guedes. Luiz Guedes era primo do Beto Guedes. E é o Thomas Roth, puta músico. Aí eu ouvi aquilo, falei assim, Elisa, essa música é muito simplinha, acho que essa música é um popzinho e tal. É, mas e se eu cantar assim? Aí cantava, do lado, a capela. Nova esperança. Falei, porra, Elisa, aí ficou, se eu cantar assim, acho que eles vão gravar. Intérprete, né? Era assim, cara. E a outra, ela não sabia como ela podia fazer. Sabe por quê? Depois eu fui entender. Ela não queria cantar simplesmente, ela não sabia como se apropriar da música pra música soar como se fosse ela que tivesse feito. E esse é o intérprete, né? Esse é o intérprete. O intérprete, ele diz o que ele quer, além da letra. Não é? O intérprete, ele vai escolher aquela música, não é só pra ficar bonito, pra mostrar todos os seus recursos vocais. Ah, uê, né? Mas muitas vezes ele vai pegar uma letra, às vezes que é simples, mas que possibilita ele dizer aquilo que ele tá precisando dizer. E quando aquilo vem, cara, com necessidade de expressão, é outra coisa. É outra dimensão. Aí que a gente começa a entender, né? Aí você tem que ter uma humildade no arranjo, né? Nasce de onde? Nasce dessa relação do intérprete com a canção. Primeiro escuta isso. Vamos ver como é que o intérprete tá se apropriando. Onde ele vai respirar? Onde ele vai acelerar? Onde ele vai gritar? Onde ele vai suavizar? Onde ele vai valorizar uma palavra, uma frase? A partir dali é que você tem que fazer o arranjo pro intérprete, não pra música. Aí a gente volta naquela história. Os grandes arranjadores de intérprete, eles vão escutar o intérprete, vão fazer aquilo pro intérprete, não simplesmente pra música. Isso significa, muitas vezes, você ter a humildade de abrir mão de todo o teu conhecimento musical e botar coisas muito simples. Um plim, um plom, um brem, entendeu? Ou então, na hora que chegar mesmo, chegar lá e jogar toda a tua eloquência. Joga um monte de nota, um monte de coisa. Mas isso tem que ter equilíbrio. No caso desse álbum, vocês ensaiavam ao vivo? Ensaia danada. Só passava. O César já... Ele já chegava com alguma coisa canetada? Sim, sim. E o César, ali com o Elis, né? O César conhecia tudo. Da Elis, o jeito de cantar, de... Enfim, de se apropriar da música, né? Então era uma combinação, assim, incrível. Alguma vez aconteceu do arranjo, tá ali, você fala, putz... Aconteceu pior. Isso aqui não tá tão legal. Aconteceu pior. É. Bem pior. Uma das maiores lições da minha vida. E pior, assim, o melhor. Nessas guias, quando a gente foi fazer a guia das músicas, se você pegar a capa do disco, abrindo em casa, tem uma foto disso que eu tô te falando. Algumas músicas, várias guias ela fez, sentada no Estúdio 1, um pé em cima da mesa nível, assim, esticada, né? E com o microfone SM58. Vazando aqui, ela fazendo a guia. Tranquilo. Do jeito que ela cantava. E a gente foi vendo outras músicas, né? Eu trouxe pra ela, pro disco, mostrei pra ela a música Vento de Maio, que é do Lô, do Telo Borges e do Marcinho, com a música que eu já amava lá de trás. Ela achou a música maravilhosa. Foi a música que, ela disse uma vez na entrevista, foi a música que usou toda a extensão dela, da nota mais grave, mais aguda. Ela adorou essa música, ela gravou mais... O trem azul, né? Tem três músicas aí, pessoal do Clube da Esquina. Ouvimos junto o Guilherme Arantes, aquela Vivendo e Aprendendo a Jogar, dig, 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 que é muito legal. Então ela tinha feito essas vozes, faz guia e tal, e eu tava acostumando ver ela cantando aquilo muito solta, tranquila, à vontade, aquela coisa do encaixe, né? E as bases foram gravadas assim. Vieram alguns músicos do teatro, que vieram tocar junto, que tava todo mundo muito ligado, né? Foi gravando, gravando, gravando. Aí tava tudo maravilhoso. Falamos, vamos botar a voz. Aí ele entrou no estúdio, né? Cara, aí aquela galera toda que participou do disco. Pessoal do Touca, vários músicos, todos que vinham de São Paulo, tava todo mundo aqui, né? A banda dela. Todo mundo na técnica. Todo mundo na técnica, cara. Artista não tem jeito, tem plateia, vai ter show. Aí ela começou a cantar, e músico gosta do... Em geral, né? Daquela coisa da habilidade vocal, né? Aí ela começou a cantar e começou a fazer um monte de coisa. Cara, era maravilhoso, mas não era nada daquilo que tinha sido feito antes. Valeu a guia. Cara, olha só. E ela fazendo, e eu penso cada vez... Aí o pessoal da técnica... Sabe aquela coisa? E eu assim, desesperado, falei, pô, não tô gostando de porra nenhuma. Não tava gostando de nada. Mas assim, era Elis Regina, né? E aquela coisa toda. Aí ela entrava na técnica, e eu falei, a única coisa que eu posso fazer é ficar quieto. Eu ficava quieto. Aí, ela gravou umas sete músicas, acima e atrás da outra. Eu falei, ferrou. que tá tudo assim, longe daquela história toda. Lá pelas tantas, ela entrou, aquela comemoração toda, todo mundo assim, né? Ela falou assim, ah, que legal, só o chato do Maíra, que não tá gostando de nada. Ela tava... Ela sacou tua reação. Porque eu não tava comemorando. Aí eu fiquei zerado. Falei, ah, porra, tá bom e tal. Ah, salto todo mundo. Ela voltou sozinha. Falei assim, o que você não tá gostando? Falei, Elis, tá maravilhoso. O problema não é você, não, o problema sou eu. Porque eu me acostumei com aquelas versões que a gente tinha feito antes. Lá na cantareira, aquilo que a gente conversou da música, a guia que você fez e tal. Põe aí. Aí ouvimos uma, ouvimos outra, ouvimos outra, ouvimos uma ouvindo. E ela falou o seguinte, olha, amanhã não deixa ninguém entrar, vou fazer tudo de novo. Mas essa, essa aqui, eu não sei como fazer não. Aí eu usei a guia. O disco tem três vozes, que foi com essa em 58. Aí eles botaram na contracapa, dentro do encarte, abre esse ouvido no encarte, ela com os pés em cima, tem uma foto com os pés em cima da foto, que ela meia sempre em 58. Vou perder a remuneração do vídeo. E ela refez, cara. Mas eu não consigo, não. Eu aprendi uma lição assim, cara. Depois a Vanessinha, que tá ali, não gosta muito de aparecer, corre atrás, pra liberar o vídeo, né Vanessinha? Elis Regina. Não, é porque tem uma coisa no YouTube que eu não acho justo. Porque se eu ouço uma música nesse vídeo, toda a remuneração vai pra amor. Deveria ser um... Se o vídeo tem duas horas e meia, eu toco a música de três minutos, deveria ser um split mais justo, né? Sim, claro. Mas tá tudo bem também. Assim, vai o dinheiro pro autor, vai pra mim, fonograma. Olha, duas eu lembro da Voz Guia, uma foi a Nova Esperança, essa é o Tomás Rocha e o Liz Guedes, e a outra, eu ouvindo, eu te falo também. A terceira eu não sei até hoje. Peraí, a gente tá falando de qual álbum aqui? É, o 1980. Elis, 1980. Que é esse aqui? Não. Isso é uma... De coletânea, se não me engano. É, porque o Spotify é terrível, cara. Eu te digo a capa. Melhor você escolher aqui. Deixa eu ver que eu vou te postar. Porque até às vezes a data tá errada. Uhum. Bota de novo, pega uma... Tá vendo? Não tá aparecendo aqui, peraí. Tem músicas do disco aqui, mas como o qual é a Tânia. Se você botar... Ele tem, eu sei que ele tem. Isso aqui é o quê? Spotify? É. É. Pega aqui. Será que tá com a capa errada, hein? Sabe por quê? Às vezes a gente faz essas capas genéricas. Deixa eu ver aqui. Bota no... Bota o Wikipedia aí. Ou então bota no YouTube. No YouTube tem, com a capa original. É dos 80? 80, é. Peraí, independente da capa... No YouTube tem a capa original. Tem o disco original. Ó, esse aqui... O que aparece aqui como 80... A capa foi feita pelo... O artista plástico. Esse disco começa com o Caidentro? Não. Não. Que loucura, né? Bota no YouTube aí que eu te mostro. Peraí, YouTube. A capa, o cara pegou uma foto dela, fez com vidro jateado. Qual é o nome do disco? É, Elis, só. É 1980 foi a data, mas só Elis. 1980. É esse aqui? Esse aqui. Esse aqui. Esse aí. Peraí, deixa eu ver se esse aqui tem aqui. Vou olhar olhando a capa. Olha, peraí. Ai, gente, não tem aqui mesmo. Que loucura, né? É, normalmente, às vezes eu mostro para os alunos lá. Ah, tem. Olha essa aqui, a merda. Só que ele está como de 2002. Ah, então. É esse aqui, ó. É esse aí? Cara, isso é uma loucura, né? Não era da... É um de servir. É tudo certo. É tudo justo, né? Você quer ver uma coisa? Começa com sai dessa, arrebento. Não, na verdade, esse aqui é porque depois o João Marcelo fez uma redição e colocou sai dessa. Mas ela começa com... Não, é assim, é sai dessa mesmo. O Vivendo e o Pernando Jogar seria o lado B, quer dizer. Eu estou confundindo. Pernando Jogando Andar. Qual é que você falou que ficou a voz guia? Essa aqui, ó. É Nova Esperança. Nova Estação. Essa aí. Aquela canta super suave. O arranjo é suave. E como você negociou com os vazamentos? Porque tinha vazamento, né? Cara, era o SM58. Tudo bem, que vazamento. Não vazou muito. E eu mexei aqui, ajeitei pra lá, equalizei um pouquinho e ninguém nunca reclamou. Aquela coisa da delicadeza, né? Essa é a música que inicialmente falou assim. Ah, não grava não. Ficou linda. Voz guia. Legião tem várias. Olha assim como ela tá. É a luz da manhã. Ela tá cantando, ela tá descrevendo o arranjo, ela tá descrevendo a letra. Despertar sem medo. Despertar sem medo. Esfarçar essa mágoa Que anda solta no ar Olha só. Arranjo, tudo, né? É um filme. Tem que acreditar Quem gravou baixo? Era o Cisão. Não, como é o nome dele? Acho que era Cisão. Não, Cisão era do... 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 Acho que sou o nome dele agora. Era a banda que tocava com ela no show lá. No Tuka. Do... 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 Espetáculo. Cara, isso aqui não envelhece. Nunca. E olha a maneira como ela tá cantando. A credibilidade. Né? Aí quando... Assim, vou cantar essa música. Nova esperança. Pô. É outra coisa. Nathan Marques. Vem um filme na cabeça quando você... Filme? O tempo todo. O tempo todo. Local com ela dobrando as vozes dobradas. 16 canais, né? E quem mixou? Essa é a Aspone e Valdo. Cara, a Aspone e Valdo é um monstro, né? Aspone e Valdo. Já comecei meu primeiro um de produtor. Aí quando eu fui fazer Legião, cara, já tinha feito 10 discos. Eu já tinha vendido um milhão de cópias com o Dauto, com o Muto Estranho, single. E um milhão de cópias com o Rich, de Menina Veneno. Que não aparece o meu crédito porque a gente... Eu era da B1 e a gente vendeu pra Sony. A história com o Rich também é outra história. Com Carlão, fiz com Carlão. E no Menina Veneno tem liminha no baixo, liminha na guitarra. Foi uma produção, assim. Coisa linda, cara. É lindo, lindo. Pros fãs das informações ocultas, né? Saber que isso é uma voz guia é muito legal. É uma guia. E tem outra... A outra... Se não me engano, deixa eu ver aqui, peraí. A terceira eu não lembro. A Aprendendo a Jogar tem uma coisa legal. Tem um vocal que faz assim... Dig, 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 dig. Ah, ah. Com várias vozes. Aí... Lembrou o nome? Não, não lembro o nome dele, cara. Mas é muito bom. Eu acho que é o picolé na bateria. É. Olha esse vocal. Aí parece que tá tudo escrito, né? Uma harmonia complexa. Sabe como é que o César gravou isso? Se juntou todo mundo? Quem canta, quem não canta. A galera faz assim. Cada um manda qualquer nota. Anota se quiser. Mas tem que ser no ritmo. Tem assim. É qualquer nota do ritmo. Faz um cluster de notas, né? É aquilo que eu falo da imperfeição, né? Estão todas ali. Mas o fato de ela estar curta não cria, não se elitona. Essa voz também foi guia? Essa eu não lembro. Essa acho que não. Acho que essa não. Eu tô lembrando dela gravando. Porque ela faz umas brincadeiras no final. Eu não sei se as brincadeiras do final a gente manteve. Quer ver? Ela faz muita sacanagem no final. O final talvez tenha sido aproveitada da guia. Não tá lá. Muito. Das maiores. Trabalhar com o César Coelho nesse disco, tipo assim, eu saí do colegial pro doutorado, assim, num salto. Aprendi muito, muito, muito. Em termos de arranjo, o que você aprendeu com ele, assim, que você levou pra vida? A economia, a delicadeza, essa coisa de você valorizar aonde o intérprete não está cantando. Na verdade, tá cantando tudo. Quando você para pra respirar, você tá cantando, né? O silêncio da interpretação faz parte da melodia. E aí que o César tem essa sensibilidade toda de pontuar essas coisas. Eu levei essa ideia muito quando eu fazia produção musical pra novela, de encaixar música com personagens, essas coisas todas. Eu me lembrava disso. de você pontuar os espaços. Então, de repente, num diálogo, tá arrastado, tá sem ritmo, aí você bota um sonzinho no fundo, picotando, o diálogo anda. De repente, o diálogo tá rápido, a cena tá demais, aí você bota uma coisa lenta no fundo, você segura. Então, essa coisa de você trabalhar a voz, ritmo da voz, respiração e as pontuações subliminares, né? É interessante que 99% das pessoas não percebem isso. Não estão ali escutando todas essas relações, mas o contexto faz um efeito muito mais forte se você não tiver essa interação acontecendo, entendeu? É muito comum, às vezes, o arranjo, determinadas partes estão duelando entre si e ou estão duelando com o intérprete. Isso faz toda a diferença. Isso explica, às vezes, muitas vezes, você fala assim, essa pessoa não é uma grande cantora, não tem uma voz incrível, mas quando canta com o que ela tem, fica maravilhoso. É calcanhoto, pra mim, é um exemplo. Porque tudo funciona. E tudo feito pra aquela relação da voz, né? Com a base. Relação da voz. Esse disco... Você vê um disco pesado quando a Adriana com o que ela não faz sentido, né? Não. Esse disco que eu fiz com ela, a fábrica do poema, é cheio de delicadezas. Tem coisas ali incríveis. Tem... Para não estar estruturizando, tem uma faixa do fábrica do poema, que ela pegou um poema dito pela própria autora e a ideia foi colocar uma máquina de escrever. Então, ela vai falando e a máquina vai... A gente linkou a máquina de escrever com a fala dela. É música. Parece que é música que tá falado. E essa questão de o que é ser uma grande cantora, pra mim, é calcanhoto uma das maiores cantoras do Brasil. Com certeza, grande intérprete. Porque não é extensão... Não, é intérprete. Isso aí é performance, é outra coisa. Exatamente. A Elisa também é performance. E compositora. Grande, com assinatura. Com assinatura, com identidade, né? Então, assim, é um disco... Eu adoro esse disco na fábrica do poema. É, eu acho que a grande questão da Elisa é que ela tinha assinatura, era uma grande intérprete, tinha a porra da lágrima e ainda tinha performance, né? Um Milton Nascimento, tem isso. Um Elvis Presley. Grandes, né? Né? Um Elvis Presley. Aí você vai ver a história do Elvis Presley, né? Pô, o cara tinha um vozerão e tal, o cara brancão, como é que ele fez aquilo tudo? Aí você vai ver a formação do cara, o cara tava lá no meio do gospel, tava ali aprendendo, respirando aquela música da alma, do sentimento, né? Então, quando isso tudo se junta, cara, aí são os intérpretes, né? Fora da curva. Quando a mágica acontece. Quando a mágica acontece. E a mágica acontece quando tudo interage. Não precisa ser uma guitarra excepcional, não precisa ser uma voz excepcional, não precisa ser nenhum rei da tecnologia ou da técnica, entendeu? As coisas precisam conversar entre si, fazer sentido. É o tal do... da coerência, né? Se você consegue fazer um trabalho coerente, essa coerência ela vai se transformando em credibilidade. Você começa a acreditar que a pessoa acredita naquilo que ela tá dizendo, que ela tá cantando. E isso não tá só na performance do cantor, tá na forma como ele respira, como tá... A palavra e a voz vêm do coração, né? Se você intelectualizar isso muito, você consegue separar a voz e a respiração do coração, né? Impostando, colocando um monte de técnica. Mas quando você realmente consegue captar a voz vindo do coração, é a emoção no sentido mais puro. E aí todo o resto tem que andar em função disso. Quando você consegue entender o que que o Intef tá querendo dizer, o que que ele tá dizendo quando ele tá cantando uma letra, seja qual for, complexa ou muito simples, você colocar o resto todo em função disso, vai funcionar. Vai funcionar. Ainda digo mais, se você pegar, entender como a pessoa tá conduzindo a letra, a respiração, o fraseado, se embaixo você conseguir encaixar essa levada com esse fraseado, o que você botar no meio dá certo. É um equilíbrio muito sutil. O tempo todo. Você não tá gravando o baixo, você não tá gravando a guitarra, você tá complementando a interpretação, né? Você tá colocando as coisas, respirando junto. Por isso que eu gosto de gravar muito com músicos juntos, todo mundo ao mesmo tempo. Eu gosto muito disso. Eu faço a mesma coisa. Gosto muito. Aliás, eu só faço assim. Ah, eu gosto muito disso. Porque quando todo mundo começa a se escutar e a conversa começa a acontecer, surgem coisas realmente diferentes que não aconteceriam de jeito nenhum com a habilidade de cada um. E o cantor ali mandando ver. É. Eu fiz muita gravação assim. Com a Legião, as demos também, eram muito assim. Você falou aqui, a gente falou dessa tua primeira leva. Logo, só Ivan Lins, 14 bis, Vagnet, e eles... Aí tem 81, você faz Djavan. Nossa, e 14 bis de novo. Como que foi com o Djavan, cara? Cara, o Djavan foi assim, fantástico. A banda era excepcional. A Sururu de Capote. Uma banda assim, eu acho que foi um dos melhores momentos que eu ouvi na música brasileira até hoje. Recentemente, a gente se encontrou, o pessoal do Sururu de Capote, a gente conversando, estavam querendo fazer um disco, um retorno deles, né? O Luizinho Avelar, o Cisão no Baixo, né? O... Meu Deus, nosso querido baterista. Eu vou lembrar de todo mundo que é tanta... Me contaram algumas pessoas, mas de um processo mais recente, que eu não conheço o Djavan, que ele vai levando o disco até o limite sem botar letra, né? Nesse disco tinha letra. Já tinha letra? Tinha, tinha, tinha. Quase todas. Foi um momento interessante que ele tinha vindo de uma turnê de Angola, que eu acho que foi o Chico Buarque, foi a Clara Nunes. Quando a Clara Nunes ganhou aquela música Morena de Angola e tal, tinham vindo dessa turnê e o Djavan estava muito tomado por toda essa viagem, né? E trouxe gravações de lá. Ele mostrou uma gravação que tinha uma percussão que ele gravou do pessoal lá fazendo, né? De um grupo. E ele falou assim, eu queria botar isso aqui na música. E a gente não tinha aquilo ali tentando fazer. Aí eu me lembrei daquelas minhas aulas lá, aqueles encontros de música eletroacústica. Falei, porra, vamos gente, um bate no sanzeiro, você pega a baqueta do Theo. Theo, né? Grande Theo. Bate no vidro, bate no sofá, e eu fui gravando aquilo fazendo várias camadas. Aí chegamos no ponto e falamos, é isso, bota isso, se você quiser botar vai pagar o Royalty. Não, agora, quando bota uma já perde tudo. Aí botar três, só vamos dividir em três. Exatamente. Então teve isso aí. A própria música Seduzir, eu tenho que olhar o nome, senão eu não lembro. O disco é o Seduzir. Luanda, Luanda é o nome da música. Luanda. Aí fizemos essa percussão, ele botava a fita e não tinha jeito, pegava o chamele de percussão, não rolava. Aí eu falei, pô, vamos fazer uma coisa bem orgânica, né? Que é o espírito que a gente está ouvindo na gravação. Então, pegamos, demos baqueta para todo mundo, cada um bateu num negócio, numa superfície, eu fui fazendo camadas, gravando e a gente chegou lá. Fizemos a... É o disco? Seduzir. Seduzir... Esse aqui. Esse aqui tem. Vê se tem a música Luanda. Luanda. Esse disco tem música delíssima. Tudo feito assim, tocando na mesa, cinzeiro, vidro. Esse aqui tem a música Ilha, que é ele com violão e orquestra com o Eduardo Sotoneto. É o outro grande arranjador. Ficou bem parecido com a fitinha que ele tinha levado. a voz um pouco mais dentro, né? Nivaldo mixou também. Pode ter sido o Franklin Garrido também. Tem coisa que o Nivaldo fez e o Franklin fez. E eu acho que teve música que eu mesmo mixei também. Voz dobrada, né? É. A flauta. Esses discos feitos aqui nessa época são muito originais, né? Mas é original porque você deixa o cara tocar. Você bota os músicos, deixa os músicos tocarem. Entendeu? Conversar. Daqui a pouco surge uma coisa que não aconteceria se não tivesse, às vezes, essa liberdade, entendeu? Do cara... O grande lance que eu sempre gostei de fazer é provocar as pessoas a participarem fora da caixinha, né? Às vezes o arranjo está feito, a programação toda, mas assim, provocar o cara dele, acrescentar a ideia dele, né? Bota a tua ideia, mistura a tua ideia com os outros, né? Deixar o músico tocar, porque aí surgem as coisas diferentes. Isso é muito importante. Às vezes você chega com tudo armado, tudo legal, aí começa a dar tudo diferente. Muitas vezes dava corda, vamos ver pra onde vai dar, vamos em frente. Aí fica... Aí você fala... Gritando junto. Já não é, né? Gravando a voz, aquilo que eu falei lá no início, gravar uma voz, voar do cara. Gritando junto com a flauta. Aí uma época que as gravadoras apostavam em artistas, né? A médio e longo prazo. Aí que tá. Você tinha um cuidado muito grande com os artistas populares, porque o lucro do popular financiava o artista a médio e longo prazo. A indústria era saudável principalmente por isso. Não era essa coisa, ejaculação precoce que você tem hoje, tem que fazer o sucesso amanhã, né? Na hora que chega no YouTube. Você que tá com a universidade, né? De produção fonográfica, etc. Eu não sei se você concorda comigo, mas você não acha que essa lógica poderia estar sendo aplicada agora? Ou seja, todos os centas e etc. Que estão bombando, uma parte dessa verba, desse lucro, pra investir em novos jovens e novos caetanos. O que que eu falo com o pessoal lá na faculdade? Olha, hoje, cabe a quem, não é? Prospectar e dar espaço, porque talento tem muito toda hora. No Brasil, aqui é um... Cara, no Spotify, eu ouvi 700 músicas em umas lives aí. É muita gente muito boa. Muito, muito. Aí o que que eu falo, gente, olha, a gente tem muitos ex-alunos que tá trabalhando em gravadora, mesmo alta, gente que tá trabalhando, assim, vários, diretor artístico e tal. Mas eu falo, olha, vamos focar na produção independente. Porque cabe a quem hoje brigar por esses espaços, brigar por espaço, não pelo espaço, né? Por espaço, abrir espaço, é a produção independente. Porque hoje, porque você investia nessas coisas, você tinha o artista popular vendendo muito, então uma parte, eles davam resultado a curto prazo, então você pegava uma parte do dinheiro e falava assim, isso aqui eu vou investir pra dar retorno daqui a três anos, quatro anos, cinco anos, Cassélia foi assim. Eu acho que Cassélia foi um dos últimos. Muitos foram assim, né? E Cassélia foi um dos últimos, que foi já ali na Poligrã, nos anos 90, que já não existia mais essa lógica, a lógica era rápida, não é? Quando eu vi a Cassélia, eu briguei muito pra manter ela como ela era, porque ela chegou com um repertório pra mim que era músicas da vanguarda paulista. A Rigo Barnabé, premeditando o Breck, Itamar Assumpção, que não vendia nem São Paulo. Era um disco, assim, artista de vanguarda, experimentais, coisas maravilhosas. Quando eu ouvi a fita e eu ouvi em fita cassete da Cassélia, eu tava indo da Poligrã pra casa, eu sempre fico morando em Niterói, sempre ouvindo no carro. Eu ouvi ela cantando aquilo, eu falei assim, cara, mas é rock, porque ela cantava aquilo, mas com a pegada rock. Então, assim, o rock não é música, não é letra, é você, né? Eu cheguei em casa, liguei, olha, reunião marcada, vamos lá, contratei no dia seguinte, encontrei com ela, e ela falou assim, ai, mas eu tô com um contrato na SBK e tal, mas como é que tá? Ah, eles querem que eu grave uma música, eu não quero, não gosto, tô brigando, já tá muito tempo congelado, então olha só, vai lá, pede pra rescindir. Não fala nada que eu tô interessado. Pede pra rescindir, que deve estar sendo um problema pra eles também, eles vão adorar. Ela foi lá, pediu rescindir, eu contratei imediatamente. Isso você trabalhando de AIR é onde? AIR na Poligrã. Na Poligrã. Na Poligrã. Aí, eu falei assim, quero lançar o disco com esse repertório. Repara, esse ano, o que que tava bombando? Um Milhão de Discos Estão em Chororó, arrebentado, abertura de novela com Luiz Caldas, Tieta, Banda Beijo, Banda Cheiro, já tava comigo lá naquela época. O Axé, Luiz Caldas, e o Axé, bombando em sertanejo. O rock tava enterrado. Aí eu comecei, eu falei, vamos fazer o disco com esse repertório. Aí fomos pro estúdio, a gravadora totalmente contra. Quem era o presidente José Pumainá? Não, era o, ele era um sul-africano, Tim Roney. Tim Roney. Foi quem me contratou. A gravadora, o pessoal todo, divulgação, vendedores, ninguém acreditava naquilo. Queria que botasse, tem que botar uma música assim, assado pra vender. Falei, não, quero assim. Falei, esse artista aqui é pra médio e longo prazo. Porque essa artista aqui vai arrebentar, mas tem que começar assim, com quem ela é. Se eu olhar a capa do primeiro disco, ela tá descabelada, desgrenhada com a cara assim, o cara da foto queria fazer uma foto nova, queria maquiar ela. Falei, não. Porque eu tinha visto ela no palco, a fita que eu vi dela de vídeo foi a coisa mais louca que podia acontecer. Eu tô procurando nos meus arquivos essa fita. Na época, o tio dela, que tinha sido o gold do 14bis, né, o, 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 enche o saco e levou. Ela tava cantando numa convenção de uma empresa, é, tipo um credit card, um negócio desse, não tinha nada a ver, né, um louco foi lá, conseguiu montar uma grana, voltava pra fazer um show, era tipo uma churrascaria, um restaurante, sei lá, muita gente comendo, o palco lá atrás, ela cantando as músicas do repertório. O que que me chamou a atenção? Os caras comiam, levantavam, andavam, e ela fazendo o show assim, tipo assim, fodam-se. E mandando ver, o dedo de Deus, tem uma música, do dedo de Deus, que é porrada, e ela olhava, eu falei, cara, esses caras vão passar mal, se alguém prestar atenção no show, vai passar mal, porque ela, né, falei assim, essa é que eu quero, essa mulher não existe, né, e aí eu mantei o repertório, e foi uma briga, ninguém acreditava, e eu tive dois problemas com dois artistas, nessa mesma pegada, que a gravadora não acreditava, Kasseli e Sandy Júnior. Nós tavamos bombado com os Chitãozinho Chororó, qual foi a minha lógica? Eu não conheci o Brasil de verdade, passei a conhecer o Brasil através de Chitãozinho Chororó, que quando eu comecei a, porra, eu falei assim, eu não entendo nada de sertanejo, tô ouvindo do Rock MPB, né, e isso foi a visão do Maruzinho, Maruzinho que sacou e botou Chitãozinho Chororó lá dentro, eu já peguei o bonde andando, falei assim, eu tenho que conhecer os caras, e quando eu comecei a conhecer Chitãozinho Chororó, comecei a conhecer o Brasil de verdade, cara, o Brasil é sertanejo, o Brasil, não é esse Brasil que até então só aparecia São Paulo capital e Rio de Janeiro na Globo, né, não era o Brasil em que os atores tinham que treinar a perder o sotaque, né, você não tinha o pessoal falando porta, amor, não, era proibido, nem o gaúcho, nada, tinha que ser o sotaque era meio neutro, mas o carioca, né, exatamente, aí eles chegam, mostram o Brasil de verdade, aí você começa a ter amor, porta, a gente começa a ver o Brasil que, 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 necessário, né, e eu falei assim, porra, esse, esse mundo sertanejo real, né, é, também tem criança, tem filho, porra, como é que era disco infantil na época? Xuxa, Trem da Alegria, Balão Mágico, Angélica, ou os da MPB lá, tipo, porque ouvimos, era uma casa, muito engraçado, Arca de Noé, né, Arca de Noé, ou você tinha esses, clássicos, ou então era programa de televisão com, com, música eletrônica, batida eletrônica, era isso, então, eles falavam nas reuniões, o pessoal de televisão, ele fala assim, cara, não dá certo, porque televisão, disco infantil tem que ter programa de televisão, não vai funcionar, falei, não, eu quero disco infantil sertanejo, falando da Mariquinha, abre a porta Mariquinha, do aniversário do Tatu, cara, o primeiro disco que a gente fez vendeu 100 mil, o aprovador levou um susto, ninguém acreditava, e a Cassélia, tudo bem, deu 7 mil no primeiro, aí foi vindo, não é, rasgando todo esse cenário contrário, de repertório, de tudo, mas apostando na verdade, da artista, e no catálogo, no catálogo, aí veio vindo, a música que começou, aí começou a tocar muito, por enquanto, da Legião, que eu acho a gravação dela, excepcional, por enquanto, foi outro exemplo, eu vi por enquanto, falei, quero, só ela, voz de violão, ela cantando, entramos no estúdio, vamos tentar, começar por enquanto, tentou um dia, dois, três, não rolava, rolava, ficava lindo, mas não chegava perto da demo, eu lancei a demo, eu lancei a da fita cassete, que não era fácil, ela gravou num rolo, me deu cassete, eu lancei a demo que ela fez, da música, isso acontece, né, foi ela, se eu olhar o reverb, faz um monte de coisa técnica, mas aquela interpretação, não rolava diferente, então foi a demo, tocou um monte, aí, mas eu avisava na reunião, essa artista é a médio e longo prazo, vamos deixar ela crescer com calma, para não perder, essa coisa que ninguém tem, né, e eu tinha, Chitão de Choró, tinha Vando vendendo um monte, João Mineiro e Marciano, dinheiro aberto, eu falei, vamos bancar, eu acho que essa que poderia ser a lógica, todo mundo que é do mercado, que vem aqui, ou conversa comigo no backstage, fala, cara, as cobranças são trimestrais, a corda no pescoço, e, isso morreu nas gravadoras, já há um tempo, ninguém quer correr risco, mas eu falo, mas peraí, cara, tá um boom, não dá para ter uma parte da verba, para apostar num, num novo, entendeu? Cara, isso está em todas as áreas, na verdade, o que aconteceu, o disco, quando eu entrei, vinha escrito, disco é cultura, que não era, não era nesse sentido, mas é porque tinha o subsídio do ICM, para cada disco internacional, que circulava e vendia, você tinha que pagar o ICM, então havia uma renúncia fiscal, se você parte desse dinheiro investisse, para fazer música brasileira, né, produção, fonografa brasileira, descontava do ICM, que você teria que pagar pelos discos importados, da gravadora, e isso, cara, fez a carreira dos nossos grandes nomes, aos poucos, isso foi caindo, quando, é, a gente entra na ditadura, mesmo firme, veio aquela coisa da censura e tal, e até da outra censura em gravadora, que era pior ainda, né, ficava todo mundo ali, com medo da censura, com medo da censura, e para não perder dinheiro, né, fazer e não sair, é, quando a coisa começa a, a, a abrir, né, quando começa a cair a censura, eu percebi isso no, no disco da legião, né, nós já fizemos faroeste caboclo, quando falava, general de cinco estrelas, com o cu na mão, era pi, sei que lá, maconheiro, filha da puta, era pi, nós mandamos uma versão já com pi, né, pensando nisso, quando eu comecei a ver, que as rádios começaram, não era música de trabalho, né, tinha nove minutos, cacetado, quando eu comecei a ver, aqui na rádio, as caras começaram a botar, faroeste caboclo, sem o pi, com o cu na mão, e o filho da puta, falei, opa, tá abrindo, agora tá abrindo mesmo, já mudou, já mudou, aí eu sempre falo brincando, pô, eu vi a abertura através do cu do general, né, quando tirou o cu da mão, né, tirou o pi, o general com o cu da mão, e não era música de trabalho, né, não, começaram a tocar tudo, aliás, eu vou, eu tenho a lista aqui, mas é que se eu não falar de Legião Urbana, eu vou apanhar depois, é, tem aquela história que, que começa o Rick Ferreira trabalhando, e aí, isso, aí, é, eu até vi um depoimento dele, super sincero, né, super, é, o Rick é um cara maravilhoso, puta músico, puta músico, tal, mas não, não combinou aquela coisa, aí ele, saiu, e veio o Marcelo Sequinde, que também, não, não se ajeitou com a Legião, né, e foi nesse período, eles estavam no meu casting, porque até então, eu vinha como produtor, ah, e você já era diretor artístico? não, não, eu era produtor, eu comecei, eu entrei, ano 80, Legião, eu já, eu encontrei com eles aí, 85, eu já tinha feito 20 discos antes, né, e, aí eu entrava, eu entrei como produtor, eu já era gerente de produção também, eu tinha um cast de artistas, então tinha Legião, Paralamas, Pleb Hood, Beto Guedes, os pops, Blitz, mas essa galera, tava no meu casting, eu era responsável, como se fosse um, um, você fica entre o diretor artístico, né, e o produtor, o que que o gerente de produção faz? Você interage com os produtores, que você pode contratar, para fazer os artistas do seu cast, vários eu mesmo fazia, você não era nem o I.R., eu era um I.R. daquele grupo, mas prestava as contas ao I.R., ao I.R., na época, quando eu entrei, eu tinha um I.R. para MPB, que era o Máriozinho, tinha uma outra MPB, com outras variantes, que era o Renato Correia, e tinha o Miguel Plops, que era da parte bem comercial, aprendi muito com esses caras, né, aprendi muita coisa, os caras eram feríssimos, feríssimos, sabiam de tudo. O que que você aprende com cada um deles? Cara, com o Miguel, com o Miguel, eu aprendi o respeito à música popular, à música popular. Não ter preconceito, né? Não ter preconceito. E respeitar o público da música popular, porque essa coisa, tudo que eu tô falando de coração, de alma, a lágrima da garganta, tá na música popular, né, então você pode fazer música popular fabricada, pode, ela vai ser de ocasião, ela vai durar por um momento, não é, mas você pode fazer aquela música popular, qual é o parâmetro? Aquela que atravessa o tempo, ela tem alguma coisa a mais ali, ela é sincera, ela é verdadeira, tem tudo isso ali, até pode não gostar, entendeu? Então eu sempre falo assim, eu nunca me vi, nunca quis me ver, como gerente de supermercado do disco, entendeu? O banqueiro da indústria fonográfica, eu nunca pensei no dinheiro primeiro, não é, porque eu sei que quando você pega esses caras formadores, que vão criar uma história, a médio e longo prazo, vão dar lucro para a gravadora a vida toda, e vão atravessar gerações e novos públicos, mesmo sem ter sido moda, pode ser moda e não morrem. Tá provando isso agora, tá provando, o streaming tá aí, tá tudo aí. 70% vem do catálogo. A gravadora vem de catálogo, agora tem muita coisa de ocasião, que dá aquele dinheiro, dá um dinheiro, e depois ninguém mais quer saber, não é, então essa minha formação, não é, de lidar diretamente, não é só lidar com artista, lidar com músico, o fato de ter sido técnico, de você pegar um fader, e você ver aqui, o saxofone do Léo Gandemann tá passando aqui, a voz da Elis Regina, o violão do Dino dos Sete Cordas, não é, tá na tua mão ali, cara, aquilo ali te dá uma conexão com o músico, porque não é o instrumento dele não, é a respiração dele, é o sentimento, é a emoção, o cara tá ali, entendeu, então te dá um respeito, vou até beber uma água, um respeito não só à música, mas ao músico, e a relação entre eles dentro do estúdio, às vezes você junta, o gênio da guitarra, o gênio da bateria, o gênio, ele pode dar ruim, da incompatibilidade de gênios, entendeu, então o fato de você estar ali, botar o microfone, pegar isso, eu sempre falo na faculdade, que os alunos, a gente não grava a guitarra, a gente não grava a flauta, a gente não grava a piano, a gente grava alguém, se você toca a guitarra, ela toca a guitarra, ela toca a guitarra, com a mesma guitarra, na mesma música, é totalmente diferente, então eu não vou gravar a guitarra, eu vou gravar você, eu quero gravar o que você tá dizendo através da guitarra, o que ele tá dizendo através do teclado, e quando você entende essas pessoas e como elas funcionam, isso gera um respeito enorme, então eu não tô nem aí, é aquela coisa da KC, é vender a média e longo prazo, que eu tenho certeza, que daqui a 4, 5 anos vai vender, e depois quando vende, vende aquele disco que deu prejuízo, vende o catálogo anterior, e morre e continua vendendo, e vai vender a vida toda, eu sempre dou o exemplo que eu sou fã do Cazuza, aí eu entro lá, tem lá 3 milhões de ouvintes mensais, e aí você vai ver a Marisa Monte, hoje tem as vezes um pouquinho mais, olha a força de um catálogo, claro, a Marisa tá aí em turnê, lançando disco, a construção do catálogo, as gravadoras são o que são hoje, porque elas fizeram isso, hoje ninguém faz mais, e essa é a grande questão, porque, mas sobra pro independente, talvez o executivo daqui a 40 anos, vai xingar muito quem tava fazendo agora, porque, se você só lança o que pipoca, e o que pipoca estoura por 2, 3 meses e depois some, e pior ainda, o independente nos Estados Unidos, e na Inglaterra, ele é muito robusto, se a gente parar pra pensar, Taylor Swift é um artista, até outro dia, era um artista independente, Adele foi por muito tempo, um artista independente, a gente aqui ainda não tem, você viu o que a Billie Eilish fez, Exatamente, então acho que, eu até, agora vou abrir o meu selo, tentar, montar uma estrutura, pra investir em músicas, que eu sei que, que as gravadoras grandes, talvez não tenham tempo, e por conta da pressão, e a gente também tem que olhar, os executivos, e entender que eles estão, num contexto que é complexo, com cobranças, não é culpa deles, isso está sendo mundial, aquilo que eu estava falando, que eu acabei, que eu não retornei, era o Disco da Cultura, tinha essa história toda do ICM, isso foi caindo, veio a abertura política, quando veio a abertura, as gravadoras falaram assim, bom, agora nós não temos mais, que fazer disco cabeça, preocupar com isso, vamos fazer, vamos pro entretenimento, vamos aproveitar que abriu, vamos festejar, a onda agora é alegria, aí vai chegando aquela coisa, da disco music, aquele troço todo, que mudou o som no Brasil, esse é um outro capítulo, aí a indústria começou a se autodenominar, somos indústria de entretenimento, nós éramos, Disco é Cultura, agora não é mais, Disco é Entretenimento, quando a coisa veio vindo, é tecnologia, internet, cai o muro de Berlim, o capitalismo entra, devorando tudo, agora é tudo é capitalista, as empresas começaram a se autodenominar, empresas de marketing, então era, Disco é Cultura, não, agora nós somos entretenimento, não, nós somos empresas de marketing, não fossem as gravadoras, hospital, todo mundo virou empresa de marketing, quando o marketing ganhou, desacervou dessa forma toda, que tudo é vendável, é um desequilíbrio, é um desequilíbrio, entendeu, a gente entrou, inclusive que em algum ponto lá atrás, tinha um desequilíbrio também, de tudo era música, sim, sim, mas dava lucro, fez esse catálogo, porque o tudo era música, pode não vender tudo naquele momento, mas aquilo que é bom, vai vender eternamente, né, e hoje o streaming vive desse catálogo, então repara, a gente entrou nessa, nessa era devoradora, né, e as novas tecnologias aceleraram tudo, todo mundo quer tudo para ontem, então o que acontece, hoje, tá todo mundo, as pessoas confundem informação, com conhecimento, então todo mundo tem muita informação, mas não tem conhecimento, conhecimento precisa de tempo, o que nós estamos fazendo aqui é conhecimento, a gente conversa, troca uma ideia, eu ouço o que você é, você pensa, você ouve o que eu penso, a gente pesquisa e tal, isso constrói conhecimento, o resto é informação, informação, o que você vai fazer com ela, então isso acelerou muito todo o processo, e os artistas hoje também querem sucesso, no dia seguinte, qual é o maior prejuízo, quando você faz tudo rápido para o dia seguinte, começa a ficar tudo muito igual, aí você vai no carimbo, isso aqui é rápido, tempos modernos do Chaplin, vamos fazer música na máquina, vamos botar no algoritmo e foda-se, entendeu, então isso é que eu acho que é uma coisa que, o chato é quando isso contamina a gente nova, gente jovem que está chegando cheio de tesão, tomar água de ouro, fico nervoso, quando você toma água, eu vou voltar onde a gente estava, que com o Miguel você aprende esse respeito, respeito ao popular, Máriozinho Rocha, Máriozinho Rocha é o visionário, é o cara do repertório, Máriozinho, você tem várias dimensões de produtores, vários tipos, você tem um produtor que de repente tem uma visão mais técnica, você tem aquele que tem uma visão mais de arranjador, o cara que vem do técnico, e você tem aquele produtor, que é o cara do repertório, da visão, o Máriozinho é o cara, na toa que ele arrebentava os discos de novela da Globo, pega esse personagem, pega essa música, junta aqui, pá, outro que tem essa qualidade, o Ronaldo Bastos, Ronaldo Bastos é um puta produtor de repertório, Nelson Mota, grande, é um puta produtor de repertório, Max Pierre também, entendeu, então isso é muito importante, então o Miguel é um puta produtor de repertório, tudo bem ter aquelas coisas de oportunistas, de momento, mas ele tem aqueles que duraram até hoje, né, os filmes tem um, o pessoal do Ropa Nova tem uma sacada muito grande também, o Feghali, tem uma história enorme, trabalhei muito com o pessoal do Ropa Nova, são músicas decepcionais, com o Ropa Nova eu aprendi muito esse trabalho dentro do estúdio, de você fazer o estilo que você quiser, e contemplar o artista e ainda ficar com a cara do artista, Ropa Nova também é outra banda excepcional, né, com uma história, bizarro, eu tive uma felicidade enorme de trabalhar com eles, fazer muita coisa com eles, né, então é essa a história, e com o Renato Correia, eu aprendi a lidar com o artista, o tato do Renatinho, né, ele me falou que ele sempre teve uma calma para lidar, muito, muito, e de entender o artista, de trabalhar, eu estava cercado de três caras ali, cada um numa área, né, fantástico, e o Nivaldo Duarte, Nivaldão, fiquei tão feliz, vem cá, Legião, eu vou seguir, ó, ampuleta, foda-se ampuleta, Legião, cara, como que você entra ali, porque a princípio, dois tinham saído, uma possibilidade de ser uma roubada, como que você chega ali, de jeito, com o teu jeitinho, já me falaram que você, você também, não como o Renato, mas que você também, isso sempre teve esse tato, de entender onde você estava pisando, você entende que ali tinha um gênio, logo de cara? Cara, entendo pelo seguinte, o que aconteceu, antes da Legião ser contratada, o Jorge já tinha ouvido, e tinha me dado um cassete, com o Renato Manfredini, o cassete que eu ouvi, era só o Renato com violão, eu ouvi o Lifaroes de Caboclo, eu ouvi, acho que o País, algumas coisas, eu falei, esse cara é demais, não tinha ouvido a banda ainda, esse cara é incrível, e vai tal, tal, e o Jorge contratou, teve essas tentativas, o Jorge tinha uma visão, lá do que ele, imaginava que pudesse ser, enfim, os caras, dois grandes produtores, dois grandes músicos, Marcelo Sequin, porra, top, e já era, desde aquela época, Marcelo, fiz muita coisa com Marcelo, eu tenho um disco desse pop aí, que é o Marcelo tocando guitarra, o próprio Torquato, Rick, né, gravei muito com esses caras, e o, não deu certo, como é que eu descobri isso, como é que aconteceu, um dia eu chego de manhã, eu já tinha o meu casting, né, eu conheci os meninos e tal, eu estava dando um suporte, e como gerente de produção, você dá o suporte aos produtores, aí você vê o orçamento, discute a concepção do disco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, qual é a tua ideia, você trabalha mais com os produtores, vejo o Dado, super tenso, nervoso, assim, debruçado, uma das secretárias, ficava na salinha, querendo remarcar a passagem para ir para Brasília, nervosão, falei, Dado, o que houve? Não, a gente vai para Brasília, não vamos mais gravar, desistimos, desistimos de gravar, falei, cara, como assim? Não, está uma merda, a gente não se entende, a gravadora quer isso, quer aquilo e tal, aí eu falei assim, vem cá, vamos chamar o Renato, vamos chamar o Bonfá, aí eu já tinha, nesse período, já tinha uma salinha, né, na verdade, eu ganhei uma sala da gravadora, porque quando eu estava fazendo Delis, correndo para cima e para baixo, eu não tinha sala, aí o Máriozinho saiu, acho que ele foi para Poligrão, ou para Sony, naquele momento, ficou a sala vazia, um dia ele pegou uma cartolina, botou assim, sala do Maírto, e colou na porta, pum, ninguém tinha ousadinho de tirar aquilo dali, ela te deu a sala, que história maravilhosa, ninguém ia ousar, tirar aquele papel dali, né, aí eu boto, você meia o Dado, você meia o Bonfá, e você deixou ali também, por um tempo, com a letra dela, aí o Bonfá, o Dado e o Renato, a gente sentou, e a gente começou a conversar, dali daquela parte de manhã, a tarde inteira, madrugada dentro, aí eu falei sobre gravadora, como é que funcionava essa máquina toda, a coisa de o artista ser verdadeiro, a coisa do mercado, o investimento, o curto prazo e tal, e a gente tomando todas, e os metabolizadores químicos rolando, aquela coisa, e o papo fluindo, e chegou até de madrugada, isso tá até no documentário, eu falei essas coisas, tá no documentário lá sobre, anos 80, anos 80, aí depois você acordou pra um lugar, pensar e tal, e a gente se entendeu, eu falei assim, olha, eu vou assumir um compromisso com vocês, vai pra Brasília, vai lá esfriar a cabeça, e eu vou me comprometer com vocês, eu digo que vai sair com a cara de vocês, do jeito de vocês, a gente vai trabalhar junto, e vai sair assim, aí eles vieram, aí veio o Zé Emilio Rondô, Zé Emilio não tinha experiência nenhuma, ele fazia clipe, tava começando aquela coisa de clipe, na Globo e tal, ele fazia umas coisas bem legais, e é um cara com reconhecimento gigantesco, de música pop e tal, então eu dei o suporte pro Zé Emilio, eu fiz a direção de produção, eu mixei umas músicas, eu mixei, ainda é cedo, eu mixei algumas músicas do disco, e dei aquele apoio pro Zé, e aí deu certo, ainda teve um rompante no meio, que a história é fantástica, aí o Zé Emilio sai puto da vida, aí eles vão correndo na chuva, tenta chamar o Zé pra voltar e tal, e a gente apaga o incêndio, e foi, e no 2 eu assumi direto, aí foi o 2, o 3, aí foi o 4, eu fiz até o descobrimento do Brasil. E sempre nesse mesmo processo, de olhar, entender o que o Renato queria, o que eles queriam. E depois começou a fluir mais fácil, né, a gente, eu gostava muito de trabalhar com eles, muito, muito, a gente se entendia muito bem. Teve alguns momentos, né, de atrito, eu tive dois momentos que eu me estressei com o Renato, que deu uma, parti pra cima dele, levou um susto, que eu sempre fui muito calmo, tranquilo, né, um foi no, que depois que a gente fez o 2, foi um disco desgastante, porque era um disco de estúdio. E explodiu, né? Explodiu, mas explodiu logo de casa, mas arrebentou. Arrebentou. E eles vinham daquele primeiro disco, foi legal e tal, aquela coisa, o 2 realmente se experimentou, veio com um avalanche, e aí você tem que começar a fazer show, dar entrevista e tal, tua vida muda completamente. E de repente chega lá, agora tem que fazer o 3. Aí isso acontece com muita banda nova, pô, e agora a gente não parou e tal, o 2 tá desse tamanho, como é que a gente faz pra manter isso, né? Então, pô, não tem tempo, a gente não pensou, não planejou, e bom, vão pegar músicas que já existiam. Uma pergunta, você imaginou fazendo 2, que ele tomaria o tamanho que teve? Não imaginava o tamanho, eu sabia que tava fazendo um disco bom. Você sabia que tava na mão com um produto incrível? Tava, mas não sabia que ia virar tanto, tanto como foi. E foi no estúdio 2, naquela mesa lá dos Beatles, né, 16 canais, depois a gente fez algumas coisas no estúdio 1 também, e mixou no 1. Algumas coisas eu mixei, eu tinha um Amaro Moço, um técnico super dedicado, mas eu não imaginava que fosse ser tão grande. Eu sabia que em algum momento que eles estavam crescendo. Mas o 2 foi realmente, ali, apontou todos os... E os arranjos coletivos, todo mundo tocando junto. Sim, sim, sim. Eu experimentei botar umas coisas de efeito, e o disco 2 aconteceu uma coisa engraçada. Logo no começo, eu via as basses tocando, eu falava assim, gente, precisa fazer dinâmica, tá tudo reto, vamos fazer dinâmica. O que é dinâmica? Dinâmica, como assim? Não, mas aqui a gente toca forte, o Renato tá gritando, a gente tá... Ah, solta tudo agora, aqui, pô, suaviza, né? Dá um espaço aqui, a gente comecei a trabalhar esse tipo de coisa com eles. E usei alguns efeitos, por exemplo, você pega lá o Acrylic on Canvas, cara, é cheio de texturas sonoras, de reverbs colocados, né? Então, comecei a trabalhar muito a ambiência. O 1, é aquele... Aquele punk, né? Pofte. O 1 é um disco bruto, né? É. Tipo o primeiro do Barão. Isso, que vem com toda aquela energia. O 2 é cheio de texturas, né? E com poucas coisas, mas bem colocadas. Então, tem espaço, tem profundidade, tem tridimensional, tem superposições de vozes, tem no próprio... Acho que é no Acrylic on Canvas, que eu sempre brinco com isso, vou ver, às vezes, umas bandas cover tentando fazer, os caras não conseguem fazer a letra inteira, respirar, porque eu fui emendando camadas de voz. O Renato não respira. Eu peguei um canal aqui, porque ele cantava aquela coisa, e você nunca tinha percebido. Cara, você sabe que a Legião, pô, eu já vi muita banda de baile, banda na noite. Cara, Legião, nunca vi uma banda cover de Legião boa. Que é o simples, mas não é nada simples. Pois é, não é que tá... Você começa a querer limpar, né? Entre aspas, limpar o arranjo, você joga a criança junto com a água. É, não, é complexo. O Trilha explicou quando entra na Legião a complexidade, até ele entender o Fred, a mesma coisa. São as camadas. Exatamente. São essas camadas, é cheio de camadas, é complexo pra cacete. E o violão de história. De história, e tem dobra. Isso é muita coisa que a gente gravava, às vezes, dois, três canais, depois eu montava. É acrílico com canais, né? Você dobrou, você foi emendando? Eu gravei uma voz aqui, porque ele tinha muitas vezes a base, mas não tinha a melodia, tinha a base e a letra. Então, quando ele ia tentar cantar a letra em cima da base, ele fazia a melodia, às vezes a métrica não dava, mas ficava bonito. Então eu botava uma voz aqui, ele ainda tava terminando, eu entrava com outra aqui. Aí eu entrava com outra aqui. Aí vai ligando. Essa música é uma viagem incrível. Essa ainda tá com espaço. Esse pedaço. Até aí. Ela já tá cruzando, tá vendo? Não tem onde respirar. Isso aqui é guia. Isso aqui ele ainda tá criando a melodia. Eu falei, isso aqui tá legal. Pá, segurando. Você viu como que ele muda? Ele é aquele que tá tateando, procurando a melodia. Eu falei, tá bom. E por isso que a loja da melodia... Aí é cheia de camadas. Eu amo esse disco. Eu também. Você repara como é que a voz tá toda construída de melodia? Não tinha melodia, só tinha a letra e a base. Eduardo e Mônica, você sacou? Ah, no violão. Isso nunca vai tocar na vida no ar. Não, no violão. Quando ele tocou no violão, eu falei, ih, ferrou. Você achava que poderia ser sucesso, mesmo tão longa? Achava. A dúvida se cabia no disco, porque era bem diferente. Teve algum AIR falando, não, diminui, diminui. Não, todo mundo comprou o barato. Não, nessa altura ninguém palpitava. É porque o primeiro não foi uma explosão, mas mostrou que a banda era potente. Vendeu 70 mil cópias de cara. 70 mil. Para um disco como aquele era... E o outro foi para mais de 700. Foi um saltozinho. O 2. O 2. É, esse disco ficou por vários, né, cara? Olha só. Essa riqueza da melodia, porque ela não existia. Tinha a base e a letra. Então a gente gravava muito assim. Ele vai cantando, vai tentando descobrir, vai sendo coisas fora da lógica, e vai ficando... Desde que tenha a tal da interatividade, desde que tenha a coerência de tudo, fica lindo. Se você for pegar essa música... Isso é sobra. Isso é sobra. Isso aqui ele está inventando a melodia. Eu aproveitei. Está vendo? Você vê que ele está... Está criando a melodia. Isso aqui está na hora que ele está criando a melodia. Rolou alguma guia nesse disco, igual você falou da Elise, assim? Essas criações todas eram guias. Tudo isso. Algumas partes depois ele elaborou. Mas esses trechinhos aí, tudo guia. O Renato era perfeccionista? É, do jeito dele. Do jeito dele. Mas ele sabia, ele percebia quando a música chegava lá. Quando tudo estava dizendo aquilo que ele queria, que ele estava sentindo. E graças a Deus ele tinha essa sensibilidade. Porque ele era um poeta. Ele era um cara que escrevia aquilo que ele sentia. Então quando ele conseguia botar aqui para fora, ele falava assim, aqui eu consegui dizer o que eu estava querendo dizer, do jeito que eu queria. Isso ele identificava. Às vezes tinha que brigar. E você em algum ponto discordou? Discordei. Duas vezes que foi assim, essa eu vou te contar. Não, porque eu fico imaginando se o cara tem essa convicção, e normalmente ele estava certo. Na hora que ele estava errado, você como produtor... Mas muitas vezes eu botava essas guias, mas isso aqui está guia, não pode ficar melhor. Aí eu lutava para manter. Falei, cara, isso aqui, ninguém em sã consciência ia sentar aí e ia fazer uma melodia assim. E é isso que ficou legal. Isso é ouro, né? Entendeu? Então às vezes tinha que convencer. Mas não convencer de argumento. Mostrar, ouve a música, equilibra, olha só. Ele fala assim, ih, tá legal, não vou conseguir fazer de novo. Entendeu? Aí depois ia estudar a música. Mas teve, você falou que teve duas tretas assim. Aí veio o terceiro disco, deu aquele baque. Ele falou, cara, a gente não vai conseguir fazer um dois. Tinha a ideia de fazer o disco duplo e tal. A gente não vai conseguir fazer um outro disco igual ao dois. O terceiro é qual? É o Que País É Esse. É o Que País É Esse. Que País É Esse. Então vamos pegar essas músicas e tal. Então vamos pegar, regravar, dar um novo arranjo. O disco foi muito rápido. Entrou no estúdio, pá, foi o disco mais rápido da legião. Aí o Bonfá tinha comprado um teclado, uma coisa assim. O Bonfá fez uma melodia, fez uma música no teclado, que ia ser instrumental. Aí eu falei, pô, Renato, nós estamos pegando tudo quanto é música que já existia. O disco tá legal, tá maravilhoso. Foi rápido. Bota uma letra nessa música que o Bonfá fez. Ah, não, vamos fazer instrumental, vamos lançar um disco. Pô, cara, tá tudo... A gente tá... É o Faro de Caboclo, não é o Faro de Caboclo. É desse, é? De três? Eu troco tudo, cara. Eu também já não... Eu troco todas... Qual é a capa? É, O Que País É Esse? É, o Faro de Caboclo é o Que País É Esse, sim. Não é? É. É. Vai falando o que eu tô achando aqui. É isso mesmo. Aí eu comecei a insistir com ele. Pô, Renato, bota uma letra nessa música. Não, não vou botar, não vou botar, não vou botar. Aí eu falei assim, Renato, é o seguinte, se você não fizer uma letra pra essa música, eu não vou soltar esse disco. Cara, eu falei assim com ele, ele ficou puto da vida. Saiu, porra... Aí saiu, nem criança, bateu do pé, bateu a porta, saiu, bateu a porta do estúdio, pô, foi embora. Aí eu fui lá, já tava finalizando o disco, né? Eu mixei quase esse disco, mixei um monte de coisa desse disco. Né? Aí fui trabalhando e tal. Aí ele voltou, acho que um dia depois. E sumia, né? É. Aí eu tô lá, na mesa, mixando, andando. Esse foi o disco que o pessoal, o Dado e o Renato Rocha, inventaram de fazer os vôlei dentro do estúdio. Era maravilhoso, porque eles jogavam vôlei, ninguém enchia meu saco, eu ficava mixando lá, os caras jogando. Virou, assim, chamava o pessoal dos paralamas, chegou a fazer fila de dupla, jogava vôlei dentro do estúdio. Que maravilha. Eu mixando a galera lá com aqueles rebatedores. E você dando graças a Deus. Graças a Deus, dando uma corda. Aqueles rebatedores, né? Dos biombos, os caras lá jogando, pá, pá, pá. Aí um dia alguém deu uma cortada, quebrou um lustre lá de cima, acabou o forro do vôlei. Aí chegou o Renato, eu tô mixando, ele vem sério. A mesa nível tinha um tupetinho assim, tinha uns VUs, ele entrou atrás da mesa, ficou me olhando. O estúdio lá, ele aqui me olhando, quando você tá me olhando, eu mixando. Eu olhei, o que foi, Renato? Aí ele pegou um papel, amassou, jogou em cima da mesa, toma tua letra, praft. Ou seja, ele escutou o que você disse. Mas amassou e jogou, toma tua letra. Aí eu peguei, desembolei, li, falei, porra, Renato, do caralho, agora vai lá e canta, porra. Aí ele falou, tu era angra. Angra, porra. Assim, né? Aí depois ele me agarrou, agradeceu. Porra, mas valeu, um sucesso do cacete. E a outra vez, a outra vez foi, foi no, no Quatro Estações, né? Essa aqui é. E é lenta, né? Por exemplo, esse pad, a ideia, Bonfá. Bonfá tinha feito a melodia, entendeu? Agora o pad, depois que ele tocou, foi o Renato. Ele sempre usava um preset, do Juno 106. É o Juno, né? 106. que de vez em quando, eu apaguei uma vez o processo. Essa melodia eu já tinha escutado, então é do Bonfá mesmo. É. Do Bonfá, eu acho que é a levada, porque depois ele fez a letra, ele foi encaixando. Mas a música é do Bonfá e o Renato. Não, e esse take de voz, é ali um, blusaço, né? Ele vai, sobe, aí a dinâmica cresce. E o arranjo estava pronto para não ter voz. Não, depois ele já adaptou. Mas ia ficar só, ia ficar só melódico. Esse é um instrumental. Aí quando eu falo da voz, fica... Não é uma... E ele era, costumava gravar em one take, ou ficava... Cara, muitas coisas tem one take, porque eu guardei a guia. O índio tem quase toda, um, dois, três, foi o que valeu. Foi o primeiro da tentativa de fazer a melodia, eu guardei. Várias... Ó. Cantava muito, né? Puta que pariu. E cada vez que eu fico mais velho, eu me emociono mais com a legião. Tá bem. Sabe por quê? A gente vai percebendo a complexidade que tem ali dentro, embora pareça simples. E desse ser humano, né? Sabe por que a gente vê isso? O sentimento que tá aí. Essa é a diferença. Tomar água de novo. Tô falando velho que eu fico no motivo. Cara, é o simples mais... genial possível, né? Só... Ó. E essa coisa que eu gosto da ambiência, profundidade, tridimensional. O teclado se perde, né? Filme. Eu sempre falo, a legião é imagética. Eu procurei fazer essa coisa cinematográfica no... Vento Litoral, é... Nessa daí, no Faroes de Caboclo. Vento no Litoral é a minha música predileta da legião. Não era, foi se tornando... E sabe que ela era mais lenta ainda, eu acelerei a base, depois ficou pronto, acelerei um pouquinho na máquina. Tá falando sério? Sério. Aí ele botou a voz em cima da base. Então a versão final, eu acelerei um pouquinho a base inteira na máquina. Aí depois ele botou a definitiva e a voz em cima da máquina. E não mexeu muito no som? Não, não. Foi pouca coisa. O tom subiu um pouquinho, mas ela ficou um pouquinho... Ficou no ponto, porque ela tava um pouco arrastada e ficou perfeita, cara. Essa música não me bateu quando eu era jovem, mas na minha depressão, que foi um processo ali, digamos que um ano ruim demais, um segundo de recuperação, depois eu fiquei sob controle. A Vento no Litoral foi uma música que mexeu muito comigo. E foi um momento ali da indústria muito em baixa também, e realmente os meus amigos ficando sem gig, tendo que mudar, de bairros melhores pra bairros piores, ficando sem carro, a classe como um todo, a gente sofreu muito ali em 2000 e... de 2006, 7, 8, 9, 10, e aquilo me batia muito mal, sabe? Eu falava, como esse cara escreveu isso, cara? Porque ele era um jovem, né? É. Mas é que tá... Ele tinha quantos anos quando gravou isso? Ah, rapaz, eu não lembro, mas era um cara jovem. Não é música de jovem você parar pra pensar o que ele tá dizendo? É, é... Eu digo assim, é música de uma pessoa que tem um conteúdo emocional muito intenso, mas acima de tudo tem a coragem de compartilhar isso com os outros. Tem uma generosidade e uma coragem bizarra, né? E isso, na verdade, é que é o teu... a tua bússola. Das opções que você faz, bota esse som no bóton, bota esse reverb no bóton, entendeu? Não é a técnica, entendeu? É isso. Isso é que roteiriza. É, cara... E aí vale tudo, pode ser qualquer som. A gente não vai tá nem nesse planeta mais e as pessoas vão tá se emocionando com isso aqui. É de uma responsabilidade, assim... É isso que me deixa feliz. Você sente a importância disso? Porque eu perguntei pro Nivaldo várias vezes. Cara, Nivaldo sente a mesma coisa. Você tem... Aí ele foi assim... É porque era o dia a dia. Mas ele sabe, ele sabe. O Nivaldo é um cara muito sensível. Eu fico apaixonado por ele, cara. E a UBC, tipo, além de ter me ajudado a trazer ele aqui, fez uma matéria com ele, né, Vanessinha? Ah, eu vi, eu li. E foi tão lindo ver ele aqui fotografando, ele tudo feliz. lhe tendo reconhecimento, né? Ele tomou conta do estúdio da UBC aqui nesse tema. Aham, sabia. Você falou a... Dessa história de Legião, quando vai pro próximo disco, tem algum momento especial, assim, que você lembre e que você não falou ainda por aí? É, aí quando a gente vai pro Partizações, né? Que foi... Esse álbum é um... É praticamente um álbum pop, né? É. De crossover, todo mundo passou a gostar de Legião. Isso. O Quatro Estações, aí eles já estavam fazendo um show, um monte de coisa, aí realmente, aí o peso... Aquele disco que era pra ser feito depois do 2, que não foi, que a gente pegou o repertório e fizemos esse, chegou a hora de fazer. Falei, agora não dá, vai ter que fazer o disco pra dar sequência daquilo lá do 2, né? Esse disco foi feito rápido. Aí, cara, durou um ano. Foi o ano que eu fali, eu quebrei. Que foi o ano que a Odeon resolveu me colocar como produtor freelancer. O que aconteceu? Na época, eu tava com um cast enorme, cheio de artista. Fui pedir aumento. Falei, pô, eu morava dentro do Odeon. Morava. Eu vi o dia inteiro. Em 85, foram sete discos no ano. Coisa de louco. Aí fui pedir aumento. Mas a remuneração era mensal? Mensal. Você ainda ganhava... Não, era assalariado. Assalariado, independente de quanto você fizesse. Não pagava produtor, royalties produtor. Aí eu fui ver que era uma coisa da casa. O George Martin, da Odeon, também não recebia royalties dos Beatles. Falei, porra. Aí eu falei, bom, vou topar ficar de freelancer, que aí vou passar a receber. Então comecei a passar a receber royalties a partir do 4. Porque eu não era mais funcionário. O que aconteceu? Eu fui pedir, aí eu tô vendo aquela coisa todo trabalhando, vendendo a besta, de tudo quanto é jeito, meu caixa bombado. Mas você tinha royalties? Não. Era assalariado. Garrava bem. Mas não tinha royalties. Aí eu fui pedir aumento. Era um suíço, qual era o nome dele? Pô, fui pedir aumento pro suíço. Você se fudeu, né? Não. Não. Olha o que aconteceu. Fui lá, falei, pô, olha, disco tal, tal. Eu tava, porra, eu tava acompanhando as vendagens. Aí ele falou assim, olha, e detalhe, sempre vivendo em crises econômicas no Brasil. Sempre. Entrava uma, saia outra, aí fechava tudo, não gravava disco, com arranjo que era caro, fazia só banda, porque era barato, todo mundo, todos os músicos eram todos artistas, não pagava ninguém, né? Se der certo, beleza, se não desse, você não gastava dinheiro. Vivíamos o tempo todo. Aí ele falou, olha, nós não estamos contratando, não estamos aumentando ninguém, tem aqui os diretores e tal, essa não tá sendo a política, a gente tem que segurar isso, segurar aquilo. Falei, pô, mas eu preciso ter uma melhora aqui, tô trabalhando aqui o dia inteiro, vivendo aqui dentro. Falei, vou te propor uma coisa, vou te dar 0,05% de tudo que você tá produzindo. Fechei na hora. Falei, tá bom. 0,05. De tudo que eu tava produzindo. Eu, em três meses, comecei a ganhar mais do que os diretores da EMAI. E começou a dar um desconforto. E pouco, né? Teoricamente, era entre 1 e 3 ali, né? É. Mas juntando meu cast todo. Entrava todo mundo ali. Pessoal do Clube da Esquina, Roberto Guedes aqui, Legião, Paralama, Plebe, Zero, Blitz, eu tinha um cast bacana. Topei na hora. Aí eu comecei a ganhar mais do que os caras. Aí chegou numa certa hora, deu um desconforto, que todos os diretores queriam ganhar. Enfim, aí, há uma grande mudança geral, na indústria, cada vez, eu acho que eu fui um dos últimos produtores contratados de gravadora, né? Era aí o Liebert, baixista dos Feveres. O Liebert fazia os populares, um cara fantástico, sabe? Tudo de produção popular. E ele falou assim, olha, a gente vai acabar com o produto. Então, juntou o outro agradável, né? Eu botava de freelancer, aumentava os diretores, né? Que eu passava, deixava de ganhar os 0,05. Tava ganhando muito bem. Então, eu entro pra fazer o disco 4, sem salário. Aí eu falei assim, beleza, eu vou, tinha um fundo, uma grana, vou também, trabalho em outras gravadoras, vou fazer outras produções. E, só que eu pego o disco A Crise da Banda ali, né? Eu fiquei um ano, praticamente, com esse disco, e fali, quebrei. De freelancer, só podia ficar com eles. Então, o disco não saía. Ele tava em crise, teve a crise com o Renato Rocha. O que aconteceu? Eles ganhavam muito dinheiro, estavam bem de grana, mas já estavam com muitos atritos, shows, aquelas coisas de banda, de estrada. E, tinha que juntar todo mundo no estúdio pra fazer as músicas do zero. E você tinha acertado um FII pelo disco. Pelo disco. Que era bem pequeno, na verdade. Mas eu tava postando nos raios, agora eu vou receber como produtor. E a ideia era assim, 2% até disco de ouro, disco de ouro é platina 3, e acima de platina 4. Falei assim, vou bombar, vai segurar onda. E vou fazer outros discos de outras gravadoras. Aí começamos e tal, tinha que fazer música. Tinha nada. Não tinha repertório ainda? Gastou no 3. Então tinha que juntar os caras no estúdio. Aí vinha o Renato, tinha feito show, cada um fazendo outras coisas, junta no estúdio, vamos fazer música. Ah, não tô com ideia que a gente conversava, conversava, conversava. O estúdio era da aldeia, passava as horas e tal, tal. Aí marcava com o Renato Rocha. Renato Rocha ia no dia que não era. Ao dia que ninguém ia, chegava o Renato Rocha. Pô, cadê o pessoal da banda? Falei, Renato, era ontem. Você viu hoje? Ah, não sei o que, que eu tô lá no meu sítio e tal. Ele comprou um sítio, cada um comprou uma coisa, o Renato tinha um sítio, tava embevecido com o sítio, fazendo as coisas dele lá, o Renato Rocha. Então nunca coincidia. Aí começou a jogar o estresse. A pressão vem vindo, vem vindo, e nada de sair música, de sair disco. Chegou o momento que eu saia de Niterói, pegava o meu carro, passava na ilha, pegava o Renato, pra levar pro estúdio. Renato, fazer música. Ficava eu e o Renato, no estúdio. Pega o teclado aqui, liga tudo, o pessoal ligava tudo. Escreve e tal, aí conversando, contando o caso e tal, e ouvindo, ouvindo, ouvindo. Ele é um grande contador de histórias, né? E cinematográfico, as narrativas. E o Renato, uma coisa que eu sempre falo, ele era muito engraçado. As pessoas têm toda uma imagem, o Renato, ele era hilário. O Renato, quando queria, você morria de recomeir. E ele fazia as encenações. Numa dessas madrugadas, eu já tava fudido, já não tinha dinheiro, quase dinheiro pra gasolina do carro, porque eu só tava só com a legião. Aí eu chamei ele pra fazer música, ele foi animado, aí ele começou a me falar do Ré, musical Ré. Porque o Ré, aí tem aquela música, papá, e cantar. O cara passou a noite inteira cantando Ré, todas as músicas, dançando e fazendo coreografia, falando os diálogos. E eu lá assim, meu ser, eu tô fudido. Fudido. Falei, como matar o Renato? Tá, mas, pô, uma paciência, né? Hoje eu morro de rir, mas eu tava assim, desesperado. E comecei a ficar realmente, sem grana. Aí uns poucos fomos juntando aqui, junta daí. E não tinha como ir lá na gravadora e falar, ó. Eu fui, eu fui. Mas eles acharam que me pressionando, não me pagando, ia sair mais rápido. Entendeu? É sacanagem, né? Foi uma sacanagem. E chegou no meio do ano, ah, e nesse meio tempo, o atrito com o Renato Rocha implode, né? Aí eu cheguei, a banda tava cheia de dedo, o Renato falou, se o Renato Rocha sair, acaba a banda. Eu falei, não, não acaba. Não é assim. Né? Tava muito mal estar. Foi um período muito difícil pra mim também, né? Eu fiquei assim, sem chão. Aí um dia eu falei assim, o Renato Rocha falou, eu falei, cara, você quer sair da banda? Tem que sair da banda. Não dá, porque não tá dando. Ele, ah, falou meio, tipo assim, ah, o que resolver, não sei o quê, babá. Aí eu chamei os três, falei assim, gente, tem que tirar o Renato. Eu dei um empurrão e eles tomaram a decisão. Né? E depois eu fiquei amigo do Renato Rocha, ajudei o Renato Rocha em outras bandas que ele fazia, dava suporte pra ele, dava supervisão, enfim. Aí a banda seguiu. Foi um trauma. E o que eles combinaram? Eles combinaram de continuar apagando tudo do disco, mesmo depois de lançar pro Renato Rocha como se ele ainda estivesse lá. Então ele teve um fundo de garantia da banda. A banda fez isso. Então ele recebeu todos os jogos como se ele tivesse tocado em tudo. Foi tudo tirado. O Renato refez os baixos. A gente foi fazendo onde? O Renato que gravou os baixos. E o dado foi o Augusto também. Então a gente foi refazendo tudo. Então foi tudo feito com os três. As poucas coisas que ele fez, que já começou a ter uma música daqui, dali foi juntando. Às vezes eles iam sair no estúdio fazer uma ideia aqui, uma ideia aqui, aí a gente pegava a fita, cortava, juntava um pedaço com o outro, e falava assim, olha aqui isso aqui, dá uma música. Foi assim. É, são canções que parece que foram compostas... Pegando as ideias. Entendeu? O dia inteiro no estúdio. Foi assim. Surgiu uma possibilidade na Odeon de Portugal. Tinha um grupo lá chamado GNR, que era bombado em Portugal. Aí o cara lá de Portugal, que era ligado à IMI, me convidou para produzir. Por causa dos discos do 14 Beasts. Que os caras tinham uma coisa elaborada, eram músicos muito bons e tal. Os discos do 14 Beasts fizemos vários sucessos. Fizemos acho que seis discos do 14 Beasts. O disco do 14 Beasts foi a minha escola também, assim, de técnica, de trabalhar com músicos, com sons eletrônicos. E muitos sucessos. Aí me chamaram para fazer o GNR. Falei, pô, é um disco muito importante. Era Valentim de Carvalho. Era uma loja gravadora que era distribuída, distribuía a Odeon. Falei, beleza, vou fazer. Surgiu essa possibilidade. Eu acabei não indo para não deixar a peteca com a Legião. Não fui. Acabei não indo. O pessoal falou assim, pô, mas você vai deixar a Legião aí? Mas não vai ter o disco, está complicado e tal. Eu abri mão e não fui para Portugal. Fiz um disco para Eldorado, na época. O cara que era o diretor da Eldorado, ele era um cara que era da gravadora, ele assumiu a Eldorado, conhecido nosso. Me chamou para fazer um disco, Sex Explícito. Era uma brincadeira com... Com o disco punk, né? Aí, nesse meio tempo, eu fiz o Sex Explícito, dentro da Odeon, no Estúdio 2. Botou um dinheiro para dentro. Botei um dinheirinho para dentro. Que era o disco com o... O menino do Pato Fur. O John. Ah, o John. Era a banda do John. Esse disco, cara... Quando eu comecei a fazer essa geração, fazendo um tempo, né? Eu fui ouvir. O disco é sensacional. Eu acho que a gente ouviu aqui. Cara, eu não lembrava do disco. O disco é incrível. O disco estava anos luz na frente daquela época. Anos luz. Fiquei tão orgulhoso. Fiquei tão feliz. E foi feito assim, pá. No intervalo do Quatro Sações. Aí, estamos indo. Voltando. Porque tinham dado a parada. Voltamos e estamos indo em frente, né? Aí, chegou no dia. Tem uma história linda. Que, mais adiante... Ah, e a gravadora resolveu não contar com Quatro Sações para o budget, né? Para o faturamento. E... Estavam decepcionados. Estavam do puto. E nada de me pagar. E esse disco do Sex Explícito me deu essa... Uma... Um gás, né? Que acho que era um... Te pagaram para te pressionar. É. E era uma merreca. E o puto da vida, né? Era uma merreca maravilhosa. Sempre foi meio que uma merreca. Sempre foi. Não tinha jeito para porra nenhuma. Aí, o... Um belo dia, né? A gravadora já não estava mais contando com o disco. O Beto Boaventura teve que refazer. Ele tinha que fazer uma apresentação fora. E ele tinha que mudar os discos lançados. Aí, faz coletânea. O melhor D. Né? Relançar não sei o quê. Para... Nessa altura, a legião era... Acho que era o quinto disco. Acho que era um dos mais vendidos no Brasil. E pesava no orçamento da EMAI. Era contado no orçamento da EMAI mundial. Vendia muito disco. Então, o Beto Boaventura, coitado, tinha que dar uma péssima notícia, né? Dizendo que não ia ter esse faturamento. E o que ele ia botar no buraco, no lugar para... Né? Então, no belo dia, nós estamos no sábado. Aí, a coisa foi engatando. Aí, eu tive uma briga. Eu tinha tido uma briga com o Renato. Que aí, eu já comecei a arrumar o disco. A ajeitar as coisas. Aí, estamos no... No... É... A música ainda... Monte Castelo. Música complicada, assim. Cheia de camadas, de teclados, acordeões, aquela coisa toda. Já tinha letra? Não. Não tinha letra. Aí, aquela levada, aquela coisa. Eu fui arrumando, né? E eu... Eu tenho que mixar. O Faroeste com a boca eu tive que mixar. Né? Eu comecei mixando umas 10 horas da manhã. Terminei de noite, no dia seguinte. Tem 5 edições de fita. Mixava um pedaço. Mudava a mesa. Cortava, mudava. Não deu errado. Voltava, mixava de novo. Cortava. Fiz assim. Essa surgiu inteira ou foi de pouquinho em pouquinho? Qual? A canção. Faroeste? É. Eles já tocavam com violão e tal. Essa eu já tinha. Mas pra tocar tudo junto, né? Isso lá no 3. Eu tive que editar assim. Eu era o Lúbis Homem Juvenil desse quadro, que é super complexo. Também foi editada. Comecei de manhã num dia, terminei num outro dia de noite. Não podia mexer na mesa pra não perder o... Né? E mudava daqui. Fita crepe. Eu com puta crepe, né? Joga pra cá. Essa parte vira pra cá. Aqui você corta. Aqui você levanta. Essa loucura. Aí... Tamo num sábado, no Monte Castelo. Eu arrumei tudo. Aí o Renato... Levou a letra. Deixou em cima da mesa. Falava da Bíblia e de passagens. Coisas de santo e de livros e tal. O Dado entrou com a Fernanda, com a esposa dele. A letra estava assim, em cima da mesa. Ele leu assim e falou assim... Que porra é essa? O Renato enlouqueceu. Falou de santo. O que é isso? Aí saiu do estúdio. Aí o Renato veio. Gravamos a voz. Eu chorei. Ele cantando aquela letra. Falei... Caraca. Aí depois tivemos que ajustar a mixagem. Aí o Dado voltou. Falei... Dado, ouve aí. O Dado chorou, cara. Chorou. A letra fora de contexto, né? Uma loucura. E quando eu estava mixando essa música... Isso já é mais pro final do disco. Eu tô ali todo encrencado. Tinha que mudar tudo, né? Ajustar com a da voz. A melodia surgiu, né? Ele tinha ideia de melodia. Ajustou, tá com a letra, com o range, aquela coisa toda. Aí muda tudo. Aí eu tô lá arrancando os cabelos, né? O disco complexo, cara. Esse disco tem milhares de texturas. Milhares de sons. Arrumando aquilo tudo. Aí o Renato chegou, ficou em pé, ouviu assim. Pegou o Master. Fechou todinho. Tá uma droga. Cara, eu fiquei puto. Subi na cadeira. Falei assim, olha. Esse disco vai sair com você ou sem você? Se vai ficar aqui, tu fica quieto. Tá calado. Ele sentou, não deu um pio. Aí eu terminei a mixagem. Duas vezes que eu briguei. Foi aquela da letra. Mas aquela foi assim, um acidente. Eu não sabia que ele ficava tão pouco. E ele te respeitou. Ele te respeitou. Essa eu botei o dedo na cara dele. Ele ficou assim, ficou quieto. Eu terminei. Ele falou assim, tá lindo. Quando eu terminou a mixagem, ficou a mixagem. É que às vezes é tipo criança, né? Tá testando às vezes um limite. Não, cara. Ele tava todo mundo no limite ali. Aí a história é legal. Foi as duas vezes que eu tive uma coisa assim. De subir nas tamancas com ele. E a gente tinha um relacionamento muito bom. E o Renato era uma pessoa muito doce. Incrível que pareça. Bom, você vai ver a biografia. Quando ele bebia, tava muito drogado. Era um monte de merda. Mas era uma pessoa muito sensível. Tamo no sábado lá. Terminando o disco. Aí parou o carro do Beto Boaventura. Eu quero o presidente. O Beto foi... Entrou com um técnico. Então entrou no estúdio dois. Nós estávamos no estúdio um. Aí tava no estúdio dois. Aí eu perguntei ao rapaz. O que o Beto tá fazendo aí? Ele tá treinando o powerpoint da apresentação que ele vai dar lá fora do orçamento. Falei, bom. Ele vai estar lá explicando porque não vai ter disco da Legião Urbana. Blá, 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 blá. Aí a gente tá no estúdio ali, né? E... O Renato... O Beto tá aí. Falei, é. Poxa, mas... Ih, tem que falar com ele que o disco vai ficar pronto. Vai sair nesse ano. Porque tu não queria que o disco saia nesse ano, né? A gente ralando essa popéia toda, né? Eu falei pra ele, olha, o Renato... Eu soube da gravadora que o disco não está previsto mais pra sair esse ano porque tá muito atrasado. Ele... De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí o Beto Boaventura já tinha saído do estúdio, tava indo pro carro. O carro tava... Ele foi fazer uns acertos, eu acho, ou gravar alguma coisa. Tava o carro dele parado no pátio, tava a esposa e a sogra. O Beto foi, o Renato foi atrás... Aí sai todo mundo, né? Vamos ver a merda que vai dar. Todo mundo atrás do Renato. Naquele corredor da Rodeu. Aí na frente tinha umas salas, tinha uma outra sala que dava a janela pro pátio. O Renato foi pra trás, foi lá no pátio falar com ele, todos nós ali dentro da sala olhando na janela. Tipo todo mundo. Vamos ver que merda que vai dar. Aí o Renato chegou, foi Beto, tudo bem? Chegou, tudo tranquilo. Tudo bem? Ele, ué? Vocês por aqui? Ele falou que é, nós estamos terminando o disco, pô. Estamos trabalhando aqui, fim de semana, era direto, né? Pra dar tempo disso aí. Nós estamos contando com isso. mas vai ter disco, Renato? Ele falou, vai sim. Olha as músicas. Começou a cantar as músicas todas, a seco, no pátio. Assim, cantou tudo. Não cantou tudo, mas cantou várias músicas. O Beto parado, ouvindo a sogra, a esposa, no carro, e o Renato cantando. É, no pátio. Foi cantando as músicas. Cara, a gente ria. Cantou, 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 cantou. E falou assim, ah, tá bom, acho que sendo assim, tá bom, vai sair. Aí resolveram o disco no ano. E saiu, aí foi aquele tardalhaço, né? Falei, pô, finalmente, agora eu vou ganhar meus royalties. Aí, foi o período da hiperinflação, eu me fodi. A hiperinflação comia, porque você fazia, eles pegavam, calculavam a venda no trimestre, e o contrário, eu tinha 60 dias pra te pagar, depois do trimestre. Cinco meses com a hiperinflação, chegava aquela, um pão com uma rapadura, né? É, esse negócio de que era 90 dias pra pagar. Era sacanagem. E aí chegava uma data ali que eles empurravam um pouquinho pra frente pra virar o ano, né? Era sacanagem. Aí, terminou tudo, aí a notícia vai ser o disco e tal, aí eu fui lá na EMAI pra receber o meu meu cachê, né? Pagamento. Aí cheguei lá, minha antiga secretária, né? A Vera, eu falei, Vera, vim aqui pegar o meu cheque e tal. Falou assim, não, tá aqui tudo preparado, como a gente falou e tal. Agora, o pessoal lá da diretoria falou que assim que você chegasse aqui, pra não deixar de ir lá, que eles estão encantados com os discos, tão maravilhados, querem te dar o parabéns. Falei, olha, faz o favor, liga pra ela, manda todo mundo se fuder, que eu não quero ver a cara de ninguém na minha frente. Peguei o cheque e fui embora. Né? Aí não voltei mais lá. E no ano seguinte, eu entrei como direto artista da Poligrã. Né? Aí começou a... Não. No ano seguinte foi isso. No Quatro Estações, Pais e Filhos, você viu, alguma delas veio... Foi, eu entrei como Poligrã. Nasceu pronta, assim, tipo que eu falo, a canção inteirinha, ou foi tudo... Sim, sim, Pais e Filhos, eu acho que teve isso. Não, mas realmente, depois do Quatro Estações, foi o Cinco. Aí eu já tava como diretor artista da Poligrã. Mas foi. Eu acho que Pais e Filhos já tinha. Pais e Filhos tem uma coisa sensacional, esse papo que a gente tá falando aqui. Ela me parece uma música que nasce... Sim, ela tinha, ela tinha. Eu acho que tinha, sim. Tenho quase certeza que sim. No Pais e Filhos, olha só que coisa interessante, isso que a gente tá falando de cantor. Deixa pra te dar um exemplo super legal. Quando ele foi gravar a voz do Pais e Filhos, no refrão, quando ele falou, é preciso amar... O Daud tinha feito uma guitarra, botou uma guitarra pesada. Vamos crescer, refrão, aquela guitarra com distorção, né? Beleza. Aí o Renato, quando ele tinha cantado inicialmente, eu tinha ouvido ele cantar de um jeito, quando ele botou o fone, quando entrava a guitarra no refrão, ele, é preciso amar... Ficou aquela coisa, é preciso amar, tipo assim, é uma porra, sabe? É preciso amar. Falei, pô, isso aqui tá muito bruto e tal. E é uma música que fala de suicídio, no fundo, né? Tem umas... Aí eu resolvi começar a passar com ele, tirando a guitarra do refrão. Tirei do primeiro refrão, aí ele cantou, é preciso amar... Aí mudou completamente o jeito de cantar, ficou aquela coisa, ficou lindo, né? Aí eu mostrei pra ele, falou, legal, então tira. Na segunda vez que vem, eu boto a guitarra baixinha, só pra dar um diferencial, né? Mudou completamente a maneira dele cantar. Disculpa que eu te falo daquela, da interação, de cada coisa. Não é o som da guitarra, mas é a função, não é o som do instrumento, é a função que aquele instrumento tá fazendo dentro do arranjo. E quando você pensa em função, você vai pensar em toda a interação, em toda a conexão de tudo que tá acontecendo. E na forma como ela tá sendo dita e cantada. Então, não adianta você falar, o som da guitarra é esse, aquele maravilhoso, bota aqui, bota aqui, vai ficar um Frankenstein. Então, às vezes você pega pessoas, que você olha assim, pô, essa pessoa não é bonita. Mas aí a pessoa fala, dá um sorriso e tal, faz aquela harmonia, eu falo, essa pessoa é linda. É a mesma coisa na música. Você tem que olhar o todo, não é? Então, esse é um grande exemplo do Pais e Filhos. Pô, muito legal. É lindo. E faz total sentido mesmo. Total, total. Talvez a música não tivesse feito o sucesso que fez, né? É, mas é uma outra conotação totalmente diferente. Aquela coisa da Elis, da voz guia, aquela coisa, nova esperança. Você acredita, né? Você vê? O sentimento ali. É isso que atravessa o tempo. Quando você vai como A.I.R. lá pra Poligrã, o que que muda? Porque nessa época, as empresas tinham culturas muito diferentes, né? Muito, muito, muito. E eu cheguei numa crise. A Poligrã tava numa grande crise. Porque o Máriozinho tinha saído, o Máriozinho tava fazendo muita coisa legal lá. O Máriozinho tinha saído, acho que ele tinha ido pra Globo, acho que foi o momento que ele entrou direto na Globo. Botaram um cara lá, que isso, a R, né? Eu tava o Tihoni já como presidente. Botaram um cara que era três locados, segundo, não conheci, me disseram, fiz um monte de cara, que ele gastou uma fortuna e o negócio não andava. Esse cara tem nome ou não? Não lembro o nome. Não lembro o nome. Não lembro. E a credibilidade da gravadora tava muito abalada. Tava rolando na imprensa que como presidente que ele era sul-africano e que ele tinha preconceito, que ele era racista. a imprensa, muito fofoca, o clima de funcionários, um saco de gato. Mas um amigo meu que fez engenharia comigo, que trabalhava na manutenção lá, falou, mas tem uma vaga aí e tal. Eu falei, é engraçado que rolou esse papo da vaga, aí o Petit Guilherme me liga e fala assim, você quer produzir o disco do Richie? Eu tinha feito o disco do Richie, lá atrás, né? Aí deixa eu abrir um parênteses do disco do Richie, pra eu chegar nessa história, que essa vale, que essa tem até um documentário sobre isso que o Carlão produziu, que é sensacional. E eu te falei, em 83, né? Eu acho que em 82, a gente tinha feito o Muito Estranho do Dauto, que explodiu, né? Eu tive muito trabalho, fiz muita coisa junto com o Dauto. A gente tinha uma afinidade de produção, de tudo, assim, muito grande. A gente fez muita, muita música de sucesso. E depois, eu tava mixando o disco do 14 Beasts na som livre, porque a gente queria um estúdio com mais recursos e tal, pois. A gente sempre com pouca coisa na EMI, né? Uma vez, eu fui mixar o negócio na mixagem, eu queria botar um reverb mais longo, aí cheguei no botão, era aquele reverb plate da EMT, que tem Abbey Road, né? Mas se eu regulava o tempo, eu queria, ou era da mola da AKG, eu queria botar um tempo de reverb mais lento, o troço do botão não andava. Aí eu chamei o Jorge Nunes, que é o cara da mansão, ô Nunes, o botão tá emperrado. Ele falou, não tem emperrado não, a gente colocou o Super Bonder. Eu falei, por quê? Não, porque o diretor acha que o reverb é longo, mistura com a voz, desembola pra ficar mais claro. Eu falei, vocês estão malucos, porra, colaram o botão. Eu peguei a gilete, cortei e botei a porra do reverb lá. História maluca, você pode fazer um capítulo só de história maluca. Dez que podem ser contadas. Vai contando, eventualmente, vai falar, história maluca, história maluca, pô, você para. Então assim, aí, voltando a essa história do Dalton, por quê? Ah, aí, não, agora eu me perdi, porra. Não, você estava falando, você deu um parêntese pra falar do hit. Do hit, assim, aí, bom, vocês queriam mais equipamento? Um estúdio com mais equipamento, mais recurso, né, o 14 Bis, porra, uma banda de sucesso e tal. Pô, gente, vamos fazer um negócio, pegar o som livre. O Carlão, vem pra cá, pô, vem mixar. E como o 14 Bis estava vendendo bem, também a gente conseguiu convencer de fazer fora do estúdio do Dalton. Fomos pra som livre. Carlão já super, brother, né, ali, porra, operando aquele equipamento na som livre. Falei, caralho, que maravilha. Fomos gravar lá e mixar. Aí, durante esse processo, o Carlão Dimi enfia um fone de ouvido com aqueles Alckmin. Houve esse inglês aqui, não sei se o Rich estava dando aula de inglês pra alguém, não sei. Houve isso aqui. Aí, eu ouço o Rich cantando, tocando uma voz de um cara cantando com sotaque e tocando no Cassiotone. Aquele Cassiotone assim, pê, 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 fala assim, cara, que troço legal. E eu tinha acabado de comprar, eu tinha ido à Los Angeles, comprei uma mesa Soundcraft e comprei um gravador de rolo, um ótare de oito canais. Eu estava assim, né, começa ali a guinada da produção independente. De repente, eu tinha oito canais, uma mesa, minha. Até então, ninguém tinha nada disso, né, poucas pessoas. Aí, eu falei, pô, Carlão, tô com uma mesa aí, vamos fazer isso aqui, vamos fazer, de tesão, de prazer, vambora. Aí, Carlão trouxe uma bateria Lean Drums, a Lean 1, aquela que o Prince, né, usava. Programamos, a levada, Mina Veneno. Aí, a gente queria ir pra algum lugar, falamos com o Liminha, Liminha abriu uma sala que tinha lá embaixo, a Warner, ficava ali na Gávea, uma sala, tipo, que eu acho que eles ensaiavam lá, alguma coisa, tinha um banheiro, Liminha gravou a guitarra, botou o baixo, a elevada ficou super legal, aí fomos gravar o hit. Gravamos o vocal no banheiro, dessa salinha, fomos gravar lá. Gravamos no banheiro, a voz dele no banheiro, um reverb no banheiro, mixamos, os arranjos com os teclados, tinha o Lauro Salazar, um cara genial. E, o lado dois, a gente ia fazer o voo de coração, também com o Cassiotone. Aí o Rich falou assim, pô, o Steve Hackett tá aqui no Rio, tá namorando uma amiga da minha esposa. Falei, pô, traz ele aí, cara, pra gravar. ele, ah, vamos ver e tal. Falei assim, né? O cara topou. Aí o cara foi gravar, nesse porãozinho, chega lá, muito mendigo, chega o cara, o Steve Hackett com a guitarra, né? Acho que depois o Carlão emprestou, ele responde ele pro Steve Hackett gravar. O Carlão deve ter contado essa história aí. Eu botei pra separar o amplificador, botei a caixa de papelão da minha mesa, aí falei assim, o cara deve tá achando isso aqui. Cara, eu tô com o Steve Hackett do Gênes aqui, com essas piluncas todas aqui, no banheiro. Aí ele foi, pô, pediu três canais, falei, fodeu, tem oito, o cara me pede três logo, pô. Aí ele chegou na hora do solo, ele fez um pen, 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 catando milho assim, pen, pen, pen. Falei, pô, que solinho, sem vergonha, pô. Aí ele pediu outro canal, dobrou, já ficou mais bonito. No terceiro ficou lindo, né? Fez o solo, aí mixamos, aí fomos mixar na São Livre, pá, pô, vou levar pra Odeon, né? Menina Veneno, vou no coração. Levei lá pro Renato, mostrei, eu vi uma gravação que o Sullivan contou essa história que eu levei lá pra Iemai, vocês são loucos! O Sullivan ouviu, falou, porra, você é do caralho! Aí, ninguém quis. Não, não, Carlão levou pro Max Pierre, na São Livre, não quis. Liminha levou pra Odeon, ninguém quis. Aí, o Claudio Condé, lá do grupo, do Manacta, essa galera toda, né? Do Maluli, tava vindo, se não me engano, da Espanha, e eu soube que ele ia assumir a direção artística da CBS. Marquei, ele foi super gentil, né? Eu fui no apartamento dele, tava na Lagoa, apartamento dele, não tava mobiliado, ele tava com as coisas no chão, chegando de viagem, ele foi super atencioso. Falou, não, vamos ouvir e tal, colocou, eu ouvi, depois levou pra ouvir, aí me ligou e falou assim, olha, eu não tenho nada, jovem tem nada disso aqui, eu vou lançar. Falei, maravilha, ele ficou super feliz, sai assim, vinil produções, eu era da Udeon, vendeu mais de um milhão, explodiu, aí ficou todo mundo puto, né? O cara da EMA, que eles me dão uns porros, eu falei, olha, o Rimamar, eu falei, eu trouxe pra cá, foi o primeiro lugar, vocês não quiseram, aí explodiu. Aí o que aconteceu? A Sony me chamou pra produzir o LP, e o Carlão, vamos continuar. Conseguiu um Reutz bom nesse do Hit, pelo menos? Merreca, porque saiu, vinil produções artísticas, era um pessoal que era particular, tinha uma empresa, e eles botaram dinheiro, pagaram umas coisas ali. Ah, o Carlão falou que tinha um investidor. Tinha, aí foi tudo pra ele, eu ganhei de novo, ganhei um pão com uma cocada dessa vez, mas foi legal, né? Sucesso, eu fiquei assim, lavei a alma, falei, porra, nós estamos, por que eu lavei a alma? Falei assim, cara, pela primeira vez, com um equipamentozinho de oito canais, uma mesinha Soundcraft, sem ser dentro de uma estrutura gravadora, a gente fez um disco, vendeu um milhão, porra. Aí eu falei, produção independente, pá, acendeu a luz. Não, e olha como eu sou capaz de olhar algo bruto, e entender que aquilo pode ser sucesso. Pois é, e hoje você olha, mas na época as pessoas não viram, cara, não escutaram, não conseguem enxergar, aquilo que eu falo, fica todo mundo na caixinha, no clichêzinho, de repente você mostra um negócio genial, passa batido, porque tá todo mundo querendo fazer mais do mesmo, né? Então, isso acontece o tempo todo. Que foi o que aconteceu com a Cássia Ehlers também, com o Sandy Júnior, que vendeu 100 mil, estava todo mundo com aquele protótipo, com o preset do mercado, e não enxerga, não escuta, Isso você estava, porque aí você vai para parar... ainda, isso eu ainda estou no Odeon, né? Acho que aí o 83, sei lá, 83, né? É, o Odeon 84, aí aqui... É para aqui, não, o Menina Verena foi para aqui, Hit aqui, 83, aí o Condé falou assim, pô, vem produzir o LP, falei, cara, eu não posso, eu sou direção de produção dentro da Iamai, mas eu fiquei, cara, eu não posso perder essa, né? Aí fui lá, falei assim, olha, vou tentar fazer nas horas vagas e tal, aí o cara me passou para o cara gerente financeiro, eu e o Carlão, né? A gente sempre junta no projeto. Me levou financeiro, eu já macaco velho de fazer o orçamento, falou, qual é o orçamento? Eu peguei o orçamento, pode levar para ele, falei, isso está muito baixo, padrão da Sony, o cara aqui em cima, né? Isso precisa ser muito baixo, você vai fazer o tipo, não, eu vou, não precisa não. Aí ele insistiu, eu aumentei e fiz mais baixo do que eu tinha dado antes. Bom, aí qual é a jogada? Pô, mas olha, esse disco, aí todo mundo quer ver, todo mundo quer botar o dedo, já tinha vendido um milhão, não, chama o Lincoln Olivetti e tal, maravilhoso, fiz um monte de coisa, mas isso aqui é diferente, isso aqui, vamos usar o Laurinho Salazar, que é um cara que, porra, ficou um tempo na Alemanha, transou muito, trabalhou com música eletrônica lá, o cara tem outra visão, é um músico de formação erudita, mas é um cara totalmente pop, de vanguarda, ligado na eletrônica, mas quem é o Lauro Salazar? É esse cara e tal, mas, aí cara, a gente estava com a bola cheia, né? Eles bancaram, trouxemos o Lauro Salazar. Então, eu estava trabalhando que nem um louco, na Odeon, aí ia para fazer alguma coisa na Ação Livre, Transamérica, até mixar música eu mixei na Transamérica, né? Mas a maioria foi o Carlão que mixou, e um técnico com o outro, fizemos algumas coisas com o Vitor Faria, que é o puta técnico, trabalhou muitos anos. Esse também é um dos maiores. Nossa, ele é grande. Dupla do Liminha por muito tempo, né? Pois é, né? Então, o Vitinho trabalhava lá, também trabalhou no disco, e uma galera lá, e eu fui fazendo. Quando eu estava lá no final, vazou para a Odeon, eu acho que foi o Maruzinho Rocha, não posso afirmar, porque o Maruzinho queria fazer um disco na Poligrana da Gal, mas ele era da Sony, o pessoal não queria deixar ele ir. Acabou o que ele fez. Então, meio dessa treta toda, eu sei que um dia me chamam, o Ribamar, né? O mesmo que deu força para eu entrar lá no início, né? Me chamou e falou assim, olha, a gente sabe que você está fazendo um disco para a concorrência. Não acho que ele vendeu um milhão, falei, um artista que eu trouxe para cá, vocês não quiseram. Olha só, é simples assim, você, ou você para, ou vai ser demitido. Falei, Ribamar, eu tenho uma história aqui, eu amo essa gravadora, mas eu não posso parar. Eu me comprometi, estou tocando o disco todo, me comprometi, toda a parte do orçamento, com toda a direção, e foi um trabalho que eu trouxe para aqui. Mostrei para todo mundo, teve gente que viu, e vocês não quiseram, cara, fica à vontade, eu vou continuar trabalhando, vou terminar o disco. E fui, ninguém falou nada. Terminou o disco, o disco explodiu, aí fui promovido. Foi quando eu passei para a direção de produção. Em vez dele me promoveu, eu falei, Deus é grande. E o que faz você ir para a Poligrã depois? Foi justamente aquele negócio, meus royalties, eu estava ganhando muito bem, estava acabando a era de produtor contratado de gravadora, me botaram como freelancer, eu tomei aquele ferrão do Quatro Estações, como freelancer, e aí surgiu a possibilidade de ir para a Poligrã. Aí eu fui para a Poligrã e durante a Poligrã eu fiz o 5. do Quatro Estações depois, você também foi a forra, né? Não, não, porque foi a hiperinflação. Era 30 meses, depois 60 dias, por exemplo, quando eu recebi o dinheiro, eu estava todo corroído. Eu só recebi royalties de Quatro Estações, o 5, e o Descomendor do Brasil, que eu fiz sem ser funcionário da EMAI. Depois eu vi em entrevista que o Jorge Marcha também não tinha recebido royalties dos Beatles. Eu falei, porra, então é lá. Não vou nem reclamar, né? Não, imagina o Jorge, o Jorge Marcha, né? Mas aí, aí eu fui para a Poligrã. Nesse período, o Renato soube que estava com o Aires no início dos anos 90, eu não sabia ainda. E ele começou a fazer uma limpeza da dependência química, se tratar, se internar, tem toda uma história aí. E me chamaram de novo para o 5. Só que agora eu estava diretor artístico da Poligrã. Falei, cara, pô, vamos fazer. Legião Urbana, não voa. O 5 é um álbum muito denso, né? É o que eu mais gosto. É um dos que eu mais gosto. E eu só fui realmente apreciar ele profundamente um tempo depois. Quando eu parei, deu aquela perspectiva que foi, eu vou ouvir, cara. O disco tem cada som ali dentro, cada coisa doida. Você entra nessa gravação sabendo da doença do Renato? Não. Ainda não sabia. Sabia que ele estava fazendo o tratamento contra a dependência química. Estava limpo e tal. Ele estava assim, ele entrava no estúdio, aí a gente foi para o estúdio, foi lá para o estúdio do Graça Mello. Porque foi a ideia. Falei, olha, eu para fazer o disco, vocês vão ter que, eu ia fazer o disco dentro do estúdio da Poligrã. As primeiras, o primeiro ensaio, a primeira passada, eu levei ele para o estúdio da Poligrã. O pessoal da Poligrã ficou doido. Falei, porra, cara, está com a legião urbana aqui dentro. Falei, não, mas eu vou produzir, eles não vão vir para a Poligrã. É porque eu estou aqui, não posso sair. E a Poligrã abriu, falou, não tem problema, pode produzir. Eles queriam que eu fizesse, até querendo pensar na frente, de repente, essa legião é para lá. Bom, aí deu uma merda com o Jorge Davis com toda a razão. O Jorge, porra, vocês estão malucos. Não tem nada a ver e tal. Beleza, eu acho que a gente tinha que entender isso. foi para o estúdio do Guto Graçamelo. Que era na barra ainda. E foi legal porque eu estava na Poligrã ali, trabalhava, para ir para o Guto, a gente fazendo, e fizemos o disco assim. E é um disco que eu adoro aquele disco. E aí é que a história da que a minha avó cantou para o Renato Rosso, pegando a ponta lá de trás, que o Renato começou a fazer muita pesquisa de templários, o galego arcaico, que é parecido com o português, é coisa de línguas, e de O Cavaleiro Solitário. É um disco épico. Ele é denso, intenso e é épico. Entre metal contra as nuvens, então é uma coisa mesmo cinematográfica. Essa era toda a ideia. Aí, falando da coisa do galego arcaico e tal, eu falei, pô, minha avó é galega, né? Eu tenho um tio que é da aula na UF, sabe tudo da Espanha. Falei que o meu tio, meu tio descolou um poema daquela época lá, do galego, muito parecido com o português. Aí eu filmei, meu tio leu o poema todo, falou, analisou, falou das palavras que eram parecidas com o português, analisou. Minha avó sentadinha lá e falou assim, mamita, a senhora lembra de alguma música da Galícia? Lá de trás e tal. Aí minha avó cantou, 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 gravei. Aí dei para o Renato. O Renato ficou apaixonado. Foi os pais da pesquisa do disco 5. Que bacana. Eu tenho essa fita, cara. Eu juro a você, eu estou procurando tudo meu para achar. Minha querida avó cantando para o Renato. O Renato dentro do estúdio, nesse álbum, já sabendo que estava doente, você sentiu uma diferença assim? Senti. Ou uma urgência? Depois durante o disco eu soube. Depois eu soube. Mas não me contaram logo no início não. Mas a diferença dele, que ele estava tomando muito cuidado para não beber, ele estava se mantendo limpo. Ele fez o disco todo praticamente limpo. Então, assim, ele estava bem cuidadoso com tudo. Às vezes eu dava carona da barra, dava carona para ele, levava até para uma outra zona sul e tal. Então, a gente conversou muito ali. Eu, recentemente, durante esse disco, eu fiz uma filmagem da pré-produção do Metal Contra as Nuvens. Aí eu fui ouvir, cara. Mas eu fui ver, esse dia é tão legal, cara. Foi logo depois que eu... Agora, nesse período que teve das férias nossas, da faculdade, eu consegui terminar de ver o Get Back dos Beatles. Maravilhoso. Cara, eu identifiquei tanta coisa. Aquelas brincadeiras, coisas que você fala, aquele papo de estúdio. Vamos fazer isso. Cara, isso é tão universal, isso, essa coisa de um grupo de pessoas dentro de um estúdio. Me identifiquei demais com um monte de coisa. Aí eu fui ver o filme que a gente tinha feito, cara, tanta coisa legal. Aí eu fui ouvir o disco inteiro. De novo, né? Com essa perspectiva. Cara, eu fiquei impressionado. Assim como eu fiquei com o Sexo Explícito, o Sexo Explícito, como esse disco é bom, cara. Tem coisas assim incríveis, ousadas, muito diferentes. Experiências de sonoridade. Põe o Metal Contra as Nuvens. Quando entra a guitarra, ele entra bem metal. Eu tive a ideia de botar 40 violinos naquela parte que a música das nuvens quando entra a melodia. E gravou com os violinos mesmo. Gravei, gravei no estúdio da Poligrã. Chamei 20, eram 16 violinos. Não, eram... Era 8, 2, 2, né? Era 8 violinos, 2 violas e 2 cellos. Não é isso? Não, dá 12. É. Não, era 12, 4, 4. 12 violinos, 4 violas, 4 cellos. E dobrei. Uau. Cara, quando entra o final, quando entra a orquestra. Qual é essa? Metal Contra as Nuvens. Esse é um dia... E arranjo do Eduardinho Soto Neto, que eu já trabalhava com o Eduardinho desde lá do Javan, que também é outro puta arranjador que sabe como ninguém acompanhar um intérprete. Eduardinho Soto Neto também. Com o Desdolobão que eu fiz, fiz 4 arranjos com cordas também com o arranjo do Eduardinho Soto Neto. Vai o acústico, entra a guitarra suja e depois entram os meninos lá em cima. E essa foi feita de pouquinho em pouquinho ou já veio meio pronta? Foi feita aos poucos. O filme que eu tenho não tem nem letra. Só tem a... Tem horas que ele faz um ano... É linda, essa música é linda. Alguns críticos consideraram um progressivo, que o disco é meio progressivo. E é. É uma beleza, a introdução, quase um minuto de introdução. Aquela coisa que a gente tem no Vitor Litoral, que a gente tem no Angra, essa levada, né? É o lento ágil, não é o lento arrastado, é o lento, mas que pulsa. Que é o violão do Fred Nascimento que ele pegou lindamente, levou pra vida da legião, né? Essa música é épica, é épica. Foi no período pesado da política, o Collor confiscou o dinheiro, todo mundo fodido de novo. Aí tem o Teatro dos Vampiros, né? Que fala muito disso. Essa é foda também, né? É uma puta, mano. Que maravilha! Quase dois minutos de introdução, né? Isso já é a escola lá do Vitor Litoral, que a gente sabia que funcionava. Não sou escravo de ninguém. Olha como é que muda a levada. Ninguém senhor do meu domínio. Isso é medieval, melodia medieval, é o bardo, né? Sei o que devo defender O valor eu tenho e temo que agora se desfaz Viajamos sete léguas É um filme, né? É épico. Você emociona, né? Por entre abismos e florestas Por Deus nunca me vi tão só É própria fé o que destrói Estes são dias desleais Sou metal Raio, melâmpago e trovão Isso é muito bom Foda Vou precisar de outra garrafa, hein? Fretinho, traz uma água pro Maíra Tô aqui Por favor Vanessa era fã da religião também E você, Pedro? Ela é bastante Olha como é que muda a história É um filme, né? Você repara, tem uma coisa lenta mas a dinâmica porque ela anda, né? Vai aí É, e você não sabe pra onde vai, né? É Olha as variações, né? Como é que ele canta essa letra Minha terra É a terra que é minha Sempre será Minha terra Coisa bem brasileira Não, e dependendo do produtor musical, né? A gente estava um dia Eu sou muito fã Muito fã do Liminha, né? Ah, com certeza Eu sou fã pra caralho Eu também Mas eu acho que o Liminha poderia ter dado ruim com a Legião Porque a Legião tem uma imperfeição Que é a Legião Que é a Legião Que eu acho que passa muito pela sua humildade de falar assim Eu tô aqui Isso aqui Deixou Deixou Vamos pegar esse detalhe aqui Não vamos limpar Né? Esse detalhe Porque esse detalhe não é um detalhe É a própria expressão do que você tá sentindo, né? Então quando eu falo a emoção ela é imperfeita Quando você trabalha com a emoção nesse sentido que eu tô falando Eu sempre digo isso Você fica numa linha muito delicada entre a genialidade e a incompetência Se aquela imperfeição não tiver no contexto é a incompetência Se ela tiver no contexto fica genial Porque ela não é aquilo que todo mundo espera que seja É genial porque é diferente Né? Você não tá entrando no clichê Não tá entrando na caixinha na gavetinha Né? O som tá fazendo a serviço da emoção e não a serviço de um estereótipo sonoro precetado que existe Não é um karaokê Não é um cover Não é um cover sonoro Tem uns caras analistas que falam que esse disco foi progressivo E a gravação da voz Normal Normal Mas em etapas Não foi tudo direto Aqui hein Já era Daccio gravou em fita Esse foi no No Guto Foi fita Fita O O O Descobrimento do Brasil foi o primeiro disco importante Essa volta é foda Foi o primeiro disco assim grande gravado em Pro Tools Né? Então essa era a fita O Descobrimento do Brasil A gente gravou no Pro Tools de 16 canais que eram 4 módulos de 4 No Discovery E eu tinha um Pro Tools com um módulo só de 4 Então ali eu já fazia pré-produção muito de coisa Né? No digital Mas no No Discovery eram 4 módulos de 4 canais Tinha fita também mas a gente gravou tudo em Pro Tools Foi o primeiro Descobrimento As pessoas duvidavam no Pro Tools Quando achavam que Pro Tools era isso e aquilo uma palhaçada uma baboseira do digital não sei o que E a gente brincava no Discovery Você entrava com uma base Ao mesmo tempo que você botava no Pro Tools você entrava na fita Botavam antes e depois Né? Tá chegando o que tá saindo Todo mundo sabia que era fita claro Porque muda A fita ela processa No Pro Tools botavam antes e depois ninguém sabia Ou seja o que entrava no digital devolvia exatamente igual Então o que as pessoas buscavam na fita era o processamento a compressão dos graves Ah Conversei muito com o Heber Isso A compressão dos graves A distorção harmônica das frequências altas de pratos de palhetatas de guitarra Isso você faz Se sabendo o que a fita processa você já tem processadores incríveis que você vai lá e recria É mole É o problema É o problema que também tem muita gente que dá muito palpite e entende muito pouco né E a discussão E aí fica nas metáforas É o som aveludado É o som mais cristalinho Aonde é que entra o No final É no final Acho que é daqui a pouco Daqui a pouco Pensar que isso foi sucesso Música imensa Imensa E eu acho que a gente tem realmente esse momento de como as músicas são viralizadas etc E a gente tem que entender o game Sempre existia um game né Mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de fazer arte porque música tem estourado com dancinha Sabe É entender o game porque tinha o game nessa época também Tinha que ir no Chacrinha Tinha rádio Tinha todas as limitações Era só um outro modelo de marketing Mas eu acho que na hora que as pessoas Eu sou um Cara Eu sou um entusiasta do novo As cordas Vai crescer 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 Olha a levada Como é que ela vai com as cordas Levada gostosa Cavaleiro solitário Olha que batera Linda Levada Mesmo assim você mixou ela dentro da base Sim Só pra ir E ela vai crescendo Fizeram uma extração em Abbey Road porque eu acho que tiraram um pouco da dinâmica A O original Ela cresce mais Eu sou entusiasta do novo Acho que o artista tem que entender o novo Mas isso não pode anular a vontade de fazer arte Claro Eu acho que é Eduardo Souto Neto Uma pena esse cara ter partido tão jovem Não Eduardo Acho que tá ali Não Renato Ah sim A viola 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 Que privilégio estar nesses momentos Uma vez Quando eu tava gravando o Lobor Era o técnico O disco Via Láctea que eu amo Produtor Milton Nascimento Tava dentro do estúdio gravando né A certa altura faltou luz Você imagina o estúdio Um estúdio Quando falta luz Não vê nada Nada Tudo apagado No meio da gravação Já era de noite também O Milton Pô, tem um violão aí Só ouvindo as vozes Aí alguém pega o violão Bate aqui O Milton passa a cantar Eu sentado aqui Técnico Ele começa a cantar Cara, eu falei Porra Que sorte que eu tenho Filha da puta Eu sou um privilegiado Tô do lado do Milton O cara cantando Eu me senti dentro do vinil Sabe aquela coisa? Como se estivesse dentro do vinil Rodando Né O cara cantou 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 O Lô fazia um vocal Eu falei Pô, esse aqui é o melhor lugar do mundo Né Então assim A minha formação Foi trabalhar com meus ídolos Então eu não tinha nunca Como botar primeiro O faturamento Claro, eu nunca fui ingênuo Né Eu tinha uma responsabilidade Com o faturamento da gravadora Eu sabia que precisava daquilo Mas a gente tratava com muito carinho O artista popular A gente levava muito a sério Os artistas que iam vender Porque com aquela grana A gente podia arriscar Podia testar algumas coisas Não é E Aquilo Era Você podia ter um prejuízo No primeiro ano No segundo No terceiro No quarto Começa a dar resultado A Cássia Heller, cara O próprio Caetano Caetano Vem vender muito disco Tempos depois A Cássia Ela Quando começou Existia um preconceito Muito forte Em todos os sentidos E ela indo para o palco Ela no palco Era uma coisa fantástica Às vezes ela entrava tímida Uma vez na Futeção Progresso Acho que no lançamento do disco Antes de subir no palco Eu fui nos bastidores Ela estava assim Parada Cabelo caindo Eu falando com ela Falando assim Ela tímida Eu falei assim Cara, como é que a Cássia Vai subir aqui Enfrentar isso tudo Ela subiu no palco Falou assim E aí? Não sei o que tal Fez um gesto E pá Ficou todo mundo assim A cluvinha de dentro Então Não tem como Você olha e fala assim Isso aqui Deixa acontecer Deixa ser quem ela é Porque em algum momento Isso aqui vai virar E aí, pô No terceiro ano Sai uma foto dela Na revista de domingo Do Jornal do Brasil Que era um jornal assim Domingo era a revista da família E tal Ela na capa Com o peito de fora Com a Maria Eugênia Brassado E o filho, cara Vai falar o que da Cássia? Entendeu? Ela virou a mesa Então tem um monte de artistas Que tem essa capacidade De mudar o mercado Você tem duas alternativas Eu vou ser cover Né? A tendência do momento É Entendeu? Então você tem um monte de coisa igual É isso que O que me incomoda Não é Porque isso vai chegar Numa hora que vai Satorar Acredito que vai mudar Bastante O que me preocupa São aqueles hoje jovens Que eu tenho vários desses Na faculdade Que eu luto Muito pra trabalhar A cultura musical deles Pra que eles não se intimidem com isso E não queiram o caminho Mais rápido Mais fácil Alguns vão se dar bem Fazendo como tá Outros não Não é? Então o que me preocupa É Essa garotada Ficar insegura De correr o risco De ser você mesmo Entendeu? De um andar Junto da boiada Né? Porque hoje A coisa do Influencer Cara Eu falo pra eles Eu prefiro O inspirancer É melhor inspirar Do que influenciar Porque influenciar Se corre o risco Que você produzir Um monte de cover O influenciar Já o inspirar Não inspirar É você fazer com a tua cabeça É inspirar Você assumir a tua rédea É você Botar pra fora Do seu jeito Né? Então o que eu falo Pra galera Cara Vocês são muito esquisitos De estarem aqui Mas eu quero Que vocês continuem Sendo esquisitos Porque o esquisito Que eu digo É uma forma De ver diferente Em vez de ficar Seguindo a caixinha De todo mundo Não é? Então assim Quando eu vejo Um tipo de De aluno ali Que tem uma coisa Que é igual do momento Fala Corre lá Faz isso Aproveita o momento Que isso aqui Você Tá sendo verdadeiro No que tá acontecendo Agora tem vários outros Que não Aí qual é a solução? Eu falo Graças a Deus Hoje a produção independente Ela tá madura Você hoje pode ser Seu dono da sua rádio Seu dono Da tua televisão Do seu canal Então usa isso Com inteligência É assim Não tenha medo Do investimento A médio e longo prazo Claro que tem que ter Estratégias De sobreviver Que todo mundo Quer viver disso Mas cuidado Pra não procurar Os atalhos Do cover Não é? Porque vai ter Milhares de pessoas Nessa mesma pegada Não é? Então a gente procura Trabalhar muito isso Buscar O De Quando você Você pode usar Aquilo que todo mundo Tá usando Você pode usar Os mesmos instrumentos As mesmas levadas Tudo Mas quando você pega Tudo isso E coloca O que você tem a dizer Do seu jeito Fica novo O novo É você botar pra fora A esquisitice Que todo mundo Cada um tem Cada um é esquisito De um jeito No bom sentido De ter uma visão Diferente das coisas Então você pode usar Tudo que tá todo mundo usando Mas se você tiver a coragem De falar daquilo Que você realmente acredita E mostrar quem você realmente é Aquilo vai ser especial Aquilo vai ter um diferencial Concordo Entendeu Então eu acho que hoje A grande dificuldade É o diferencial Eu acho que a gente escolher Racionalmente Ser genérico De alguma coisa É uma estupidez Ao meu ver Eu tenho feito Esse exercício De ouvir muita música E assim Juro por Deus Quando são mulheres Em 90% dos casos Estão copiando As mulheres Que estão Porque a gente tem Muitas mulheres hoje No topo Do pop Então Ou é a cópia da Anitta Ou da Lecha Ou da Luisa Sonza Ou da Julia B Ou da Duda Beach Ou da Glória Ou da Pabllo E a E já está ocupado Esse E a Anitta eu acho autêntica A Anitta é autêntica Ela é autêntica De uma delas Eu sempre falo Olha Achei legal Mas é muito parecido E esse espaço Tá congestionado As rádios estão caras Então É Aí eu sempre pergunto Você é assim mesmo? Porque se for Se for isso Não tem o que fazer É Agora Ou você está se adaptando Porque você está achando Que se adaptar Porque a gente tem Um Dream Team De cantoras Tem Né Tipo De Ludmilla A Anitta Passando por todas elas A gente está com um time Maravilhosa A Isa A Isa Maravilhosa Então a gente tem um Dream Team A Pabllo A Glória Groove Topo de linha Você está afim de copiar Ou você é assim mesmo? Porque a Anitta é aquilo ali mesmo É Ela é autêntica Então se você é isso aqui É aquilo que você falou Tente ser isso Do teu jeitinho Do teu jeito Porque tentando copiar A narrativa O arranjo A sonoridade O figurino Não vai rolar Não rola E se rolar Vai rolar por um tempo pequenininho Exatamente Já nasce com o prazo de validade Estampado Você sabe o que eu falo Para o pessoal lá na faculdade Para os alunos Lá tem muita gente talentosa Tem muito músico Tem muita menina Tem muita mulher no áudio hoje Isso é muito legal Nossa Eu tenho o maior orgulho Quando eu comecei o curso Só tinha uma menina na primeira turma Que era a Daniela Pastore E ele funciona como terceiro grau mesmo É Curso superior É de formação Pode fazer mestrado Autorado Do caralho É E A Daniela inclusive Me deu muita força Porque eu estava aquela Primeira turma O curso começando Aquela coisa está E a Daniela Com aquela força De interesse pelo áudio e tal Apoiava Carregava a turma Depois a Daniela veio ser professora do curso Antes a Daniela teve a Florencia A Florencia que Quando o Pratur chegou Ela era a única que sabia mexer Era a única que sabia E aí Tem uma história legal Lá no Discover Que era o único estúdio Que tinha um Pratur Esse de quatro canais Um belo dia O Meu Deus Eu acabei de falar dele Que era o técnico lá Guilherme Reis Guilherme Reis Falou Maíra Eu preciso de um técnico Para trabalhar com o Pro Tools aqui Pro Tools começando A Florencia Quando eu fiz Antes da faculdade Eu queria um curso livre E eu tinha o meu Pro Tools Lá de uma hora de quatro E a Florencia fez Esse curso Com o meu curso livre E tal E ela Ela brilhou no Pro Tools E ela tinha um talento Ela tem um talento Ouvido Bom gosto E é uma engenheira Fantástica Falei Eu conheço alguém Florencia Mulher É cara Eu acho que a pessoa Mais entende Pro Tools Até mais do que eu Ele era uma mulher não Mulher não e tal Aí Eu acho que foi pela MCA Foi um disco que eu fui fazer Independente Ou pela MCA Que eu acho que era da Dona Vergueiro Falei Quero gravar no Discover Alugamos o Discover Falei assim Eu quero a Florencia Para gravar Trouxe a Florencia Falei Você começou a trabalhar Os caras contrataram A Florencia Todo Pro Tools Tinha a Florencia Eu me lembro que era Você tinha que marcar o estúdio E a Florencia Contrataram a Florencia E depois a Florencia Foi a professora Ela foi dar aula Nas primeiras turmas Da faculdade Ela foi professora da Daniela Daniela hoje é professora Hoje tem uma galera Elas fizeram um coletivo Mulheres no áudio Tem várias ex-alunas lá Tem a cantora Tem engenheira de som Produção executiva Tem várias funções Em várias áreas Eu tenho uma ex-aluna Camila Fonseca Cara que faz toda a parte De som do Teatro Oficina Em São Paulo E que é uma cantora incrível Tem a Roberta A Roberta Que hoje encabeça Muito esse grupo Das Mulheres no Áudio Esse coletivo Eu tenho várias Ex-alunas É um orgulho enorme A escola O foco é no áudio Ou no Music Business Ou em ambos Todas as coisas A gente fala A gente tem a parte da produção executiva Que entra no Music Business Tem a parte da produção musical E tem a parte tecnológica Então você tem uma noção De teoria musical Uma noção de harmonia Para quem não sabe nada E a gente pega Essas três áreas E a gente agora Tem uma disciplina Linkada com curso de cinema E com produção de visual Que é sonoplastia E prática de som Para a parte de imagem também De sonorização E o quanto o curso evoluiu Desde que começou Assim Cara Porque isso virou um sonho seu Né cara É Muita coisa Hoje o meu Meu maior orgulho É ter um monte de gente No mercado Cara assim E são os ex-alunos Que contratam os ex-alunos Né Tem gente na Globo Tem gente na Soloplastia Tem gente de várias áreas Né Então isso é É O grande presente é esse Né Então assim De você ver hoje Uma galera que Que a gente procura trabalhar Essas coisas que a gente está falando aqui Né Então assim O que eu falo muito com eles É Quando você vai fazer uma música Tem muito músico Tem muito Muitas cantoras Cantores Então eu falo assim Olha Você está fazendo uma música Quem são as suas influências Ah fulano Fulano Bacana Agora faz uma pesquisa Procura ver Quem são as influências Das suas influências Dá uma olhada lá Para você não reinventar a roda Se reinventar a roda Reinventar a roda Mas com um toque teu Porque quando você olha para trás Você vai olhar essa evolução Ou essa transição Você vê o cara que influenciou Quem é a tua referência Você procura saber O que que ele pegou desse cara E o que que ele contribuiu O que que ele acrescentou Que na hora que você se influenciar Por ele Vê também o que que você vai contribuir Coloca mais alguma coisa Não é Porque aí você realmente Está fazendo um trabalho Cultural e artístico Intenso Não é E verdadeiro Então o contribuir Você coloca uma coisa de você De quem é você Naquilo que você está Está vindo lá de trás Você sabe que Lá atrás Quando a minha banda Lá na da pessoa A gente foi trabalhar com o Nilo E a gente fazendo letra E eu era apaixonado Ele falava Cara Vai ler o que o Cazuza leu Né Até porque Aquela frase clássica Para ser contra a cultura Você tem que ter cultura Né Sim E aí você vai ver Se não você é contra qualquer coisa Aí o Nilo me deu de presente Aquele Coletânea das crônicas Da Clarice Linspector Que ele dizia Que era o livro de cabeceira Aí Apanhador no campo de centeio Óbvio que eu não li tudo Mas assim Como é importante Você assistir os filmes Se você é fã desse cara E quer escrever melhor Quer compor melhor Vai ouvir o que esses caras ouviram Assistir o filme Que essa turma É porque Abriu o horizonte Essa geração era muito culta Né Maíra Muito Muito Hoje a gente tem O Encurtou muito Até porque a gente tem isso aqui Que toma um tempo danado Mas eu acho que encurtou O conhecimento Então as pessoas querem saber O resumo das coisas Né É o que eu falo O processo mais legal É a construção do conhecimento Né Que eu não falo Transformar informação em conhecimento Você tem que ter Um tempo Você tem que ter O diálogo Você tem que Escutar o outro Né Eu falo o seguinte Na coisa da música Né Como é que você Vai saber se um cantor ou uma cantora Vai ser um diferencial Tem um potencial Falar Cara Você tem que escutar Não é só ouvir Você tem que escutar E escutar A gente aprende a escutar Quando a gente escuta Como a voz da pessoa Reverbera em você Como aquela letra Às vezes você odeia uma música Né É Procure escutar Por que que você tá odiando Você vai aprender sobre você De repente você tá tendo Puta de um De um De um preconceito De repente Você tá usando Diversos filtros Que tão te impedindo De conhecer aquela pessoa E entender o sucesso dela Né Então escutar o outro É você se escutar Ou seja Escutar como reverbera As coisas que outra pessoa Tá falando Mas é um talento Maíton Por exemplo Se alguém Eu nunca trabalharia em gravadora Ainda mais hoje Que o que tá tocando muito São coisas muito distantes Do meu gosto pessoal É Pra ser a IR De uma companhia como Maçone É Ou como vocês foram Lá atrás De conseguir enxergar No axé No pagode Em todos os segmentos Na música É O Achar esse brilho É um talento raro É Eu acredito mais Que eu poderia ser um IR Do meu gosto Que a gente tem Que a gente tem Esses IR Sim Sim Você vê o Menescal Tem pessoas E lá fora tem muitos selos Que são a cara Do IR Tem uma identidade mesmo Uma biscoito fino Sim Então eu adoraria Ter a minha gravadora Se fosse meio que isso O meu olhar Eu acho que eu consigo Enxergar coisas boas Dentro do meu espectro Com certeza Mas se eu me mandar Sei lá Pro Nordeste hoje Pra eu entender Que aquele negócio Bota o boneco pra dentro Bota o boneco pra dentro Eu não ia conseguir Enxergar que aquilo Era um sucesso Por incapacidade mesmo Por falta de talento E muitas pessoas Da nossa indústria Tinha esse talento O cara Tinha Tinha sim Chegava lá e falava assim Peraí Só que esse tchan Vai dar certo Tinha Seu Mainar contando Essas histórias Com certeza Miguel Com certeza Que iam muito além Do seu gosto pessoal Os caras com a visão Do mercado Tem várias dimensões Tem aquele cara Que vê o mercado Tem aquele que consegue Perceber o curto prazo Tem aquele que vê A coisa lá no longo prazo Tem o cara que tem Uma visão mais tecnológica Tem os especialistas Num tipo de música O repertório Tipo assim Essa pessoa que canta Mais ou menos Essa música é mais ou menos Mas se eu juntar Essas duas coisas aqui Vai ficar o bicho Então tem muita gente Tem essa visão Eu gosto do repertório Acho que o repertório É algo que tá se perdendo muito O repertório pra mim É a coisa mais importante De tudo E tá se perdendo Agora quando eu falo Repertório É exato O repertório não existe Sem a pessoa certa Então você pega Aquela coisa que eu te falei Que eu aprendi com a Elis Ela pegou uma música Eu falei Pô Elis Era do Thomas Roth Eu falei Essa música é um popzinho Muito simplinho Gente olha E se eu cantar assim Com pelinho Sonhos Não Ai meu Deus Porra Às vezes no silêncio É À noite Eu dou essa música Como exemplo no curso É porque O que o Caetano fez Com essa canção Sozinho Sozinho Você pegar o que o Paulo Ricardo Fez com o London London Assim Chegaram num lugar Tipo bizarro O intérprete Ele se apropria da música E ele usa a música Na verdade Pra dizer o que ele quer E do jeito que ele quer Aí fica Essa simbiose É imbatível Se ela não acontecer hoje Ela vai acontecer um dia Olha gente Eu indico Até porque A gente tem muitos cursos Eu sempre falo do Música e Negócios Lá que é muito bacana Eu já dei aula lá Médicos Que inclusive Tá com uma parceria Com a UBC Eu já dei aula lá Inclusive na UBC É um curso sério Mas o que eu acho bacana Do seu É porque ele é Um terceiro grau É terceiro grau Então ele pode ser Você pode fazer Um mestrado, doutoral Alguma coisa ali Usar ele Não ter o processo E tem uma coisa legal Que as vezes Vem Aquilo que eu falo Meu maior concorrente São os pais e as mães Porque todo mundo Que quer que o filho Seja médico Dentista Advogado Então muitas vezes Eu vou conversar com os pais Mas isso É uma profissão mesmo Isso dá dinheiro E tal Eu falei Olha Eu vi o meu dia inteiro Um monte de gente E tem que ver Não é só o dinheiro Essa pessoa está sendo feliz Essa pessoa está feliz Ela vai conseguir um jeito De se viabilizar economicamente Profissionalmente Já teve uma Uma senhora Uma vez Teve um ato falho Falou Esse curso Esse negócio Como é o nome É produção pornográfica Não senhor É pornográfico Fica ninguém pelado Não E é fundamental Cara Assim Eu que vou muito pra fora Você vê a maturidade Sei lá Do músico americano Com 18 19 20 21 Porque ele já começa A estudar o business Dele Porque a gente tem A faculdade de música Mas elas são muito mais Um lugar muito mais lúdico Da harmonia Isso Mas eu acho que Fazer um curso como o seu Eu acho inclusive Que vale fazer a iniciação No música e negócios Eu sempre falo pra te fazer Eu falo muito Desses dois cursos E Pô Você quer ter um terceiro grau Mesmo Pô Vai fazer O teu curso Cara Várias pessoas saíram de lá Muita gente Foi pro mercado Porque saiu do curso Então também parabéns Pela iniciativa Cara Isso me faz Assim Me faz muito realizado Porque O Chegou num ponto Que eu saí de gravador Eu falei assim Pô Eu tava vendo essa mudança Toda que tava acontecendo Falei cara A gente precisa de mais gente Produzindo O Brasil É um país gigantesco Com uma criatividade Imensa A música é Nossa Nossa maior riqueza Né E as novas tecnologias Possibilitaram De repente Você deve fazer o teu selo Do teu jeito Com a tua Identidade como produtor Com a minha curadoria Claro Vai ter a tua cara Acho que você tá na hora Porque agora Agora é possível Né É possível Lá atrás não era Não era Não era A gente falando assim Cara Coisa de maluco Ter um selo Impossível Hoje não Hoje não é igual A concorrer com uma Sony Mas você tem acesso Às mesmas prateleiras Então Hoje é possível Ter um selo É possível E assim Não precisa pensar Como uma multinação Uma grande gravadora Pensa em viabilizar Aquilo que você tem Do seu negócio Do seu negócio E sendo feliz Porra Agora eu vou te falar Uma coisa sincera Maírtan É Você chora ouvindo música E o Max Chora ouvindo música Eu sei Tem certeza Música Tenho certeza Todos esses Cara Tenho certeza Eu acho que Essa é uma crítica Que eu faço Ao mercado Falta gente As pessoas falam Sobre Ah tem que ter isso Tem que ter gente Que chora ouvindo música Se uma indústria da música Não tem no departamento artístico Pessoas que choram Ouvindo música Tá tudo muito errado A lágrima não é só na garganta Lágrima tem que ser Departamentos artísticos Principalmente Com certeza Porque na tua época A galera do market chorava Ouvindo música Sim O povo de venda chorava Ouvindo música Talvez existia até um desequilíbrio Mas tinha A gente fazia audição As pessoas choravam Ouvindo música E hoje o ambiente A gente vê e fala Cara Pouquíssimas pessoas Naquele escopo Choram ouvindo música Então É a minha crítica Porque eu acho que Cara Tem muita gente Saindo do teu curso Que chora ouvindo música Com certeza E essas pessoas Merecem estar nos lugares Senão Cara A gente Cara é arte Senão a música Vai ser feita pelo algoritmo Exatamente Você aperta Ele bota os elementos ali Ela sai Ó Antes da gente fechar O nosso papo Porque a roupuleta Já foi pro saco Faz tempo Eu vou entrar aqui na live Ver se tem alguém Que fez alguma pergunta Interessante Vamos ver aqui Cara Ainda bem que a voz A voz segurou Que eu tava sem voz ontem Vamos entrar Essa semana O Emílio O Lujan O Papa Estran Deixa eu ver Se tem alguma pergunta Acho que não tem Nenhuma pergunta interessante Não Me lembro Que escutei Metal Contra as Númes Pela primeira vez E me emocionei Bom Não tem nenhuma Pergunta incrível Aqui na mão Rolou ao vivo Tem muito comentário Aliás Pra quem O Aramis Rocha Grande Ah que legal Mas o Aramis Pô Grande cara Já fez vários arranjos Pra gente aqui De cordas Gente Só pra vocês saberem Esse vídeo Ele sai do ar Daqui a pouquinho Some É apagado E vai ser lançado Na próxima terça-feira Então Porque a pessoa fica Caramba Cadê aquele vídeo Não tem A gente faz a live Depois tira ele Maírton Muito obrigado Você não tem noção Cara Eu tô super feliz Da minha felicidade De ter você aqui De conhecer você melhor Que emoção ver você Se emocionando Com teu trabalho De verdade Viu É cara Eu não consigo ser De outro jeito Valeu Gostei muito De estar vindo aqui E olha Eu posso Dar uma força Pro Nosso querido Ai meu Deus Eu fiquei emocionado O nosso guitarrista Vira aqui Pra fazer a entrevista Qual é o nosso guitarrista Torquato Cara Torquato Vem aqui cara Você fala com ele Vou falar com ele Vou falar com ele De coração De coração De coração Eu acho que vai ser muito legal E mais uma vez Desculpa Pelaquele momento Imagina Porque você ficou vendido E foi Acho que a maior grosseria Que eu fiz aqui Na minha carreira Como Sei lá Podcaster Ou youtuber Mas que bom Que a gente tem a música Pra sempre Fazer as religações É isso Valeu Obrigado Saúde 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 Obrigado ao BC Pelo convite também Valeu Obrigado Estou muito feliz Feliz demais Canetinha sua Opa Essa garrafa também É sua Maravilha Vem aqui Pra gente tirar umas fotos Pô bicho Estou emocionado Cara Obrigado Pô e Desculpa Não ter vindo As outras vezes A gente marcou Mas que bom Que veio agora Cara Que bom Que veio agora Gostou do papo De lá Eu vi a entrevista Do Nivaldo Eu achei que tava gravando Ainda Eu achei que você tava gravando Ainda Que você não fez Esse foi mais um papo Eu achei que você tava gravando Ainda tá gravando Mas é isso Depois eu tira do ar Eu já decorei A Vanessa É o seguinte Sempre que ela me manda Assim as confirmações Tem pessoas que eu acho maneiro Mas tem Quando confirmou você Eu fiquei feliz pra caralho Aí confirmou Guto Graçamelo Eu falei Puta Cara Guto Sabe Porra Entidade maravilhosa Porra Maravilhoso Cara E querendo indicar pessoas Passa pra mim Que eu passo pra Vanessa A Vanessa passa pro Castelo Branco Que a gente vai organizando Legal Que é um passo a passo Eu gosto muito do Marcelo também Que papo Gosto muito do Marcelo Irmão Porra Cara Falamos Falamos muito A gente vive pra isso É isso Foi um super papo Tô muito feliz E ver você Olha tem foto ali Me dá um abraço Só pra gente não posar A Vanessa detesta Posar pra fora